Vamos dar início a nossa sessão, havendo o coro regimental e estando presente o Ministério Público, declaramos aberta a sessão de número 1281, aprovação da ata da sessão anterior, 1.280, se todos concordam, ficam sentados, aprovados, a ata encontra-se aprovada. Passamos ao julgamento dos processos com a palavra o conselheiro José Augusto de Faria com processo 23.171. Muito obrigado, senhor presidente, mau procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Esse processo é o processo de um recurso de reconsideração interposto pelo senhor Francisco Armando de Figueiredo Mello, com a finalidade de reformar a decisão contida no Acordo 9.620, barra 2016, plenário. Desarada dos autos do processo 20.190, de 2015 e 70, o TCE relativo à denúncia de inegalidade praticada do pregão presencial SRP nº 178, barra 2015, CPL 04, para aquisição de reagentes destinados à realização de exames bioquímicos, eletroquímicos, eletrólitos, coagulograma e seus derivados e gasometria, concessão gratuita de equipamento para atender às necessidades das unidades de saúde pertencentes à SESAC. O caminhão da documentação da AFA, sem relatório técnico conclusivo, de folha 78, barra 85, manteve o entendimento anterior, apontado no relatório técnico de folhas 235, barra 39, do volume 1, que o gestor restringiu a competitividade e infringiu o artigo 37, caput, da Constituição Federal de 88, combinado com o artigo 3º da Lei Federal 866, barra 93, em razão de restrição ao caráter competitivo do certame, ou seja, exigência de que todos os reagentes devem serem da mesma marca, do equipamento para o lote 1. Porém, compuscando os autos, observei que o gestor não homologou o lote 1 também, não houve gestão de competitividade e nem infringência ao artigo 37, caput, da Constituição Federal de 88, combinado com o artigo 3º da Lei Federal 866, barra 93, encaminhado ao Ministério Público de Contas, este se pronunciou no feito pelo seu justo procurador João Isidro de Melo Neto. Sebi o presente feito por distribuição, em 7 de novembro de 2016, após a instrução retornou ao meu gabinete, em 17 de março de 2017. Excelência, é o relatório. Pois não, o conselheiro relatou com a palavra o nobre procurador. Senhor presidente e demais conselheiros e conselheiras, como visto, é recurso de reconsideração da lavra do senhor Francisco Armando Figueiredo Melo, ex-secretário do Estado de Saúde, com a finalidade de reforma da decisão, ou melhor, do Acordo 9620 do Plenário, que determinou a aplicação de multa ao recorrente de R$ 14.140, com base no item 2º do artigo 89 da Lei Orgânica da Corte, pela constatação de medida restritiva contida no edital do pregão presencial 178 de 2015, frustrando o caráter competitivo da licitação, descumprindo-se a Lei 8666. O recorrente sustenta seu pedido, preliminarmente, na alegação de cerceamento de defesa à época dos fatos, em face de não ter sido notificado pessoalmente através de AR ou aviso de recebimento dos correios ou por oficial de diligência, como forma de esgotamento de todos os meios necessários à proteção do seu direito constitucional ao contraditório e ampla defesa. Nesse sentido, pugna pela nulidade das notificações feitas pelo portal do gestor e do diário eletrônico de contas e, consequentemente, de todos os atos subsequentes. No mérito, reafirma a legalidade do pregão em tela, pleiteando a anulação da multa recominada e que, na hipótese de não atendimento ao seu pedido, seja sanção revista, considerando a desproporcionalidade do valor em relação ao ato, sendo o seu recolhimento feito de forma parcelada e compatível aos seus vencimentos. O relatório conclusivo desconstitui as razões recorrentes acerca do alegado cerceamento de defesa, considerando que o mesmo já tinha conhecimento da dinâmica de citações e notificações efetuadas por esta corte, tendo em vista que já havia respondido a chamados pretéritos efetuados da mesma forma. Ademais, a lei complementar 38 define, em seu artigo 57, a sequência e a forma das citações, notificações ou comunicações deste tribunal tendo força cogente. A área técnica também rebateu as razões apresentadas para justificar os termos do edital que provocaram constatada restrição de competitividade, afirmando que o afastamento de princípios caros ao processo licitatório pode ocorrer em casos específicos, baseados em estudos técnicos de envergadura, isentos e capazes de revitalizar ou relativizar, digo, tais pressupostos, o que não ocorreu no caso em tela. Por essa razão, a instituição manteve o entendimento do acórdão recorrido, por violação aos princípios do caput do artigo 37 da Constituição, combinado com o artigo terceiro da lei 8666. Todavia, a área técnica propôs a revisão da multa aplicada ao recorrente, no valor de 2 mil UPF, considerando que a penalidade teve por fundamento o item segundo do artigo 89, que combinado com o artigo 139 do regimento interno da corte, dispõe que a dosimetria da referida sanção deveria ter ocorrido entre 100 e 1 mil UPF. Da mesma forma, admite o pedido do gestor quanto ao parcelamento da multa em prazos certos e compatíveis com os seus vencimentos. Desse modo, e aderindo às razões expostas pela área técnica, o procurador João Isidro opina pelo conhecimento do presente recurso, por ser próprio e tempestivo, e no método para que se lhe dê parcial provimento. No sentido da reforma do acordo 9620, convite-se a revisão do valor estabelecido na multa, de forma adequada à dosimetria do item segundo do artigo 139 do regimento interno da corte, bem como para possibilitar sua execução de maneira parcelada conforme pretendido. é o parecer. Pois não, nosso procurador, com a palavra o relator, o conselheiro José Augusto. Obrigado, Sr. Presidente. Diante ao exposto voto 2.1, pelo conhecimento do recurso de reconsideração, por ser próprio e tempestivo, para, no mérito, dar-lhe provimento, no sentido de reformar o acordo do TCAC nº 9620, barra 2016 plenário, retirando a multa que foi imposta ao Sr. Francisco Armando de Figueiredo Mello, Secretário Estadual de Saúde à época, com fulcro no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual 38, barra 93, em face de não ter havido homologação do lote 1 pelo gestor, bem como restrição da competitividade, e ainda, infringência ao artigo 37, capto da Constituição Federal de 88, combinado com o artigo 3º da Lei Federal 8666, barra 93, mantendo, todavia, os itens 2, 3 e 4 do acordo, 9, 620, barra 2016 plenário do TCAC, recorrido nos seus exatos termos. 2. Dar ciência formal à representante, após a formalidade de estilo, pelo arquivamento do feito excelência. É o meu voto. Em votação, com a palavra, o conselheiro Antônio Jorge Marinho. Obrigado, senhora. Senhora, eu acompanho na íntegra o voto do nobre relator, que neste processo, que eu havia relatado antes do recurso, havia uma impropriedade efetiva com relação à vinculação dos reagentes aos equipamentos, e, quando foi citado, o gestor apresentou uma defesa e sustou a homologação do lote 1, que era o lote questionado, só que ele não informa na defesa. Quando ele é citado novamente, ele não vê a citação e corre à revelia, o tribunal corretamente aplicou a multa. Quando ele vem agora no recurso, ele, então, continua dizendo que os argumentos dele estão corretos com relação à vinculação dos reagentes, e a análise entra nesta situação e diz que é inapropriado os argumentos de defesa. A análise também está correta. Só que na última linha, lá no finalzinho, bem pequenininho, ele diz assim, mas não homologuei o lote número 1, e isto não ganhou real, se que era, na realidade, a base do seu recurso. Então, com base nesse fato de que, efetivamente, apesar dele contra-argumentar o nosso arrasoado, em face dele não ter concretizado a despesa, porque não houve a homologação do lote 1, então, deixa de ser cabida a multa e, por isso, acompanho na íntegra o voto do nobre relator, excelência. Com a palavra, o conselheiro Antônio Cristóvão. Com o relator. Com o relator, senhor presidente, compreendendo que realmente não cabe a multa ao gestor, já que ele obedeceu à determinação do tribunal. Conselheira Ana Lugoveia. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, senhor presidente. Na unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator. Inclusive, o conselheiro Malheiro tem insistido muito em que as defesas evidenciem, tragam para as conclusões os fatos. Atrapalha. Aí, ficou em três momentos nesse processo, dá para perceber que ele respeita todas as nossas sugestões aqui e dialoga permanentemente, supera o momento da crise, mas no momento da defesa, da conclusão, não evidencia esse fato. É verdade. Continua com a palavra o conselheiro José Augusto Araújo de Faria, com o processo 18.934. Agradeço, senhor presidente, nobre procurador Maricé, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Tratos altos da pressão de contas da Companhia Industrial de Laticínios do Axila, Exercício Orçamentário e Financeiro de 2013, e a responsabilidade do senhor Hildeberto Saraiva Gomes, diretor-presidente à época, caminhada a destacar de contas para julgamento conforme o disposto do artigo 61, inciso 2 da Constituição Estadual, artigo 36, inciso 1 da Lei Complementar Estadual 38, barra 93, e artigo 63 do Regimento Interno, caminhada a documentação da DAFO, resta pela terceira IGCE, em relatório preliminar de análise técnica de folha 182, barra 96, constatou como achados as seguintes irregularidades. A ausência de inventário dos bens móveis e imóveis da companhia, com registro do balanço patrimonial do montante 272 mil e 32 reais e 43 centavos, está no item 7.2.1.1.B, incidência de multas barra juros do pagamento de encargos com atraso em desacordo com o princípio da eficiência consoante o artigo 37 da Constituição Federal de 88, e o princípio da economicidade preconizado no artigo 60 da Constituição Estadual de 89, item 7.2.2.1.C, pagamento de valores em contratos excedentes ao informado do demonstrativo de licitações e contratos, no item 10. D, não comprovação da fixação da remuneração do diretor administrativo e financeiro, está no item 12. D, divergência dos valores registrados na receita em confronto com as liberações financeiras e contas financeiras, está no item 13. Observação, essas constatações sejam irregularidades. Foram verificadas também as seguintes falhas. F, registro contábil de dívidas, parcelamento da lei nº 11.941.2009, em desacordo com a CNBCT 16.2, item 7.2.1 e G, divergência dos valores registrados no balancete analítico e os pagamentos efetuados, referentes aos encargos de INSS e FGTS. Três citados, os senhores Hidelberto Saraiva Gomes, diretor-presidente da época, Jonathan de Farias Onofre, diretor administrativo e financeiro, Emanuel Annes Machado Pérez, as folhas 210, barra 211. Dessa pena, o senhor Jonathan Faria Nobre não deu entrada de qualquer documentação na Secretaria das Sessões, conforme o cestidão constante da folha 234. Por equívoco, o feito foi encaminhado ao Ministério Público da folha 237, que devolveu ao meu gabinete para cumprimento da etapa de instrução, o que foi feito. Quatro, remitido, feito a DAFO, esse relatório conclusivo de análise técnica, folhas 240, barra 145, optou pelo não acolhimento das razões justificativas, permanecendo inalteradas as irregularidades elencadas no primeiro relatório, bem assim as já salvas apontadas. Cinco, encaminhado novamente o processo do Ministério Público Contas, e sua ilustre procuradora, Ana Helena de Azevedo Lima, se pronunciou no feito, as folhas 252, barra 254. Recebi o presente feito por distribuição, 19 de maio de 2014, e após a instrução devida, retornou ao meu gabinete, em 27 de maio de 2016. É o meu relatório, Excelência. O meu relatório, com a palavra, o nobre procurador para a realização do seu pronunciamento. Obrigado, Excelência. A matéria é prestação de contas do representante da SILA em 2003, o senhor Edilberto Saraiva Gomes, que foi apresentada tempestivamente. O nobre relator já apresentou a lista de falhas e irregularidades inicialmente constatadas, foram citados para a defesa o senhor Edilberto Saraiva Gomes, como diretor-presidente da companhia, o diretor-administrativo Jonathan Farias Onofre, e o contador senhor Manuel Wannes Machado Pérez. Só o primeiro aproveitou a oportunidade. O relatório conclusivo constatou que os argumentos apresentados não foram suficientes para sanar as falhas inicialmente apontadas e sugeriu a irregularidade da matéria e aplicação de penalidades. Verifica-se a ausência de encaminhamento de alguns documentos exigidos pela Resolução 62 vigente à época, inclusive do inventário de bens móveis e imóveis da companhia, compatível com os registros do balanço patrimonial da ordem de R$ 272.032,43 e do parecer de auditoria independente. Constatam-se também o pagamento de valores em contratos excedentes ao informado no demonstrativo de licitações e contratos, bem como o pagamento de encargos com atraso acrescidos de juros e multas referentes ao recolhimento de FGTS em atraso, contrariando princípios da eficiência e da economicidade. Ademais, não houve a comprovação da fixação da remuneração do Sr. José Afonso Fernandes, diretor administrativo e financeiro, entre 1º de janeiro e 31 de março, tampouco os valores efetivamente pagos ao mencionado diretor. O que se refere aos demonstrativos contábeis, observa-se divergência dos valores registrados na receita em confronto com as deliberações financeiras e contas financeiras, divergência dos valores registrados no balancete analítico, os pagamentos efetuados referentes aos encargos de INSS e FGTS, além do registro contábil de dívidas decorrente do parcelamento da Lei nº 11.941, em desacordo com normas de contabilidade. Igualmente, vale registrar que os responsáveis não apresentaram nenhum documento comprobatório que justificasse essas diferenças, tampouco nenhum esclarecimento através de nota explicativa que pudesse sanar ou justificar as falhas ora verificadas. Desse modo, opina-se pela emissão de acordo, considerando irregular a matéria, com base nas letras A e B do inciso 3º do artigo 51 da Lei Complementar 38, 2. Pela aplicação de multa ao Sr. Gestor Edilberto Saraiva Gomes, a critério plenário, e por ele dosada, pelo não envio da integralidade dos documentos exigidos, configurando a omissão parcial no dever de prestar contas, bem como em razão das graves infringências à norma legal alincadas neste parecer, com base no item 2º do artigo 89 da mesma lei. Pela aplicação de multa ao Sr. Jonathan de Farias Onofre, em razão de graves infringências à norma legal alincadas neste parecer, com base na mesma regência, ou seja, o item 2º do artigo 89 da lei orgânica. 4. Com base no mesmo dispositivo, aplicação de multa ao Sr. Manuel Wannes Machado Pérez, pelas inconsistências contábeis mencionadas no parecer. 5. E 5. Pela abertura de tomada de contas especial, nos termos do parágrafo 1º do artigo 44 da lei orgânica, para averiguação dos valores pagos ao Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. José Afonso Fernandes, conforme já mencionado. É o parecido. Com a palavra, o nobre relator. Obrigado, Sr. Presidente. Prossigo. Assim, ante o suposto, eu voto 1. Pela emissão de acordo, considerando irregular a prestação de contas da Companhia Industrial do Articino do Axila, Exercício Orçamentário e Financeiro de 2013, e a responsabilidade senhorita é Alberto Sarávio Gomes, diretor-presidente da época, com o fulcro das alíneas A e B do inciso 3 do artigo 51, da Lei Complementar Estadual 38, mais 93, em face da omissão de um dever de prestar contas e grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. 2. Pela aplicação de multa, o senhor é o líder Alberto Sarávio Gomes, com o fulcro do inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 31 do A, 93, que abita o valor de R$ 7.140, em face do não envio da integralidade dos documentos exigidos pelo Onexo 8 da Resolução do TSEAC, 62, barra 2008, configurando a omissão parcial do dever de prestar contas, bem como em razão das graves infringências à norma legal, elencada no parecer da DAFO e do Ministério Público de Contas. 3. Pela aplicação de multa, o senhor Jonathan Farias Onofre, diretor administrativo e financeiro, com o fulcro do inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38, barra 93, no valor de R$ 3.570, em face das graves infringências à norma legal, elencada no relatório da DAFO e no parecer do Ministério Público de Contas. 4. Pela aplicação de multa, o senhor João Manuel Wainz Machado Pérez, contador, com o fulcro do inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38, no valor de R$ 3.570, em face das inconsistências contábeis, elencadas no relatório da DAFO e no parecer do Ministério Público de Contas. 5. Pela abertura e de tomada de contas especial, nos termos do artigo 1º, nos termos do parágrafo 1º do artigo 44 da Lei Complementar Estadual 38, para averiguar os valores pagos ao diretor administrativo e financeiro, o senhor José Afonso Fernandes, bem como apurar o pagamento de despesas, seriam multas e juros, estranhas à finalidade da empresa e o pagamento de valores excedentes ao contrato informado do demonstrativo de licitações e contratos. Mas a formalidade distil pelo arquivamento do feito. É o meu voto, Excelência. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Seu voto. Posso votar, Excelência? Acompanho o nome do relator. É? Ela passou para ele. Em votação. Acompanho o voto, Excelência. Acompanho o voto. Acompanho o relator, Presidente. Conselheira do Siné. Com relator, Sr. Presidente. Conselheira Maluga Veio. Com relator, Sr. Presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto, Sr. Presidente. Na unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Que permanece com a palavra com o processo 20.155. Muito obrigado, Sr. Presidente, nobre procurador, Sras. Conselheiras. Srs. Conselheiro, agora, trato os altos da pressão de contas do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Acre. Exercício Orçamentário e Financeiro de 2013, de responsabilidade do Sr. Miguel Antônio Félix de Andrade, Diretor, Presidente da época, encaminhado a esta Corte de Contas para julgamento, conforme o disposto do artigo 61, inciso 2 da Constituição Estadual, artigo 36, inciso 1 da Lei Complementar Estadual de 31, para 93, e artigo 6, inciso 3 do Regimento Interno, 2, encaminhado a documentação da AFA, esta pela 3ª IGCE, em seu relatório de análise técnica, que foi 20.35, concluiu pela notificação do gestor para prestar esclarecimento sobre os seguintes achados de irregularidades. A. Ausência do inventário de bens imóveis, infringindo a Lei Federal nº 4.320.64, nos termos dos artigos 94 e 96, e ainda em observância ao artigo 2º, parágrafo 3º da Resolução do TCA, 87, barra 2013, subito em 6.2. B. Inconsistência no registro da depreciação de R$ 735,09, conforme verificado no Balanço Patrimonial de 16.2013, segue do mesmo valor, infringindo a NBCT 16.9, subito em 6.2. C. Ausência de controle interno e descumprimento à Resolução do TCA, que é 7.6, barra 2012, subito em 14. Citados os senhores Miguel Antônio Félix de Andrade, diretor-presidente à época, e o senhor Paulo César Roberto da Rocha, contador à época, o primeiro encaminhou a documentação de fúrias 47, barra 49, e ainda a documentação do anexo 1, de forma tempestiva, conforme certidão da Secretaria das Seções de fúrias 51, certificando ainda que o senhor Paulo César Roberto da Rocha foi informado sobre a mudança na forma de realização das estações de notificações, as quais agora são feitas pelo Diário Eletrônico de Contas, e também sobre a necessidade de atualizar seus dados no postal do gestor, no sítio desta Corte de Contas. 4. Emitido o feito a DAF, este relatório conclusivo de análise técnica de folha 53, barra 59, relata que a defesa sanou os itens quanto à ausência de inventar de bens móveis, inconsistências no registro da depreciação do balanço patrimonial, e ainda quanto à ausência de nomeação da Comissão Inventaria Antenal dos Bens Móveis, em desobediência ao artigo 7º do Decreto Estadual 493, de 26 de 2012, de 2012, subito em 6.2, restando apenas a irregularidade apontada do item 2.3 do relatório, que trata da ausência do controle interno na autarquia. Caminhado o processo, o Ministério Público de Contas, e esse por ser justo procurador Mário César de Oliveira, se produziu do feito a folha METRES, recebi o presente feito por distribuição em 18 de abril de 2015, e após a instrução devida, retornou ao meu gabinete em 18 de maio de 2016. É o relatório, excelência. Pois não, nobre relator, com a palavra o procurador. Trata-se de prestação de contas do representante do Instituto de Pesos e Medidas do Estado, ou IPEM, referente a 2014. Foi apresentada tempestivamente, e tem a responsabilidade do senhor Miguel Antônio Feliz de Andrade. A instrução assinalou as seguintes distorções. A ausência de inventário de bens imóveis, inconsistência no registro da depreciação de R$ 735,09, conforme verificação no balanço patrimonial de 2013, ausência de controle interno, e falta de nomeação de comissão inventariante anual de bens imóveis. Citado o gestor e o contador, a resposta conjunta apresentada, segundo a análise, deixou de remover apenas a falta de controle interno. Essas condições, tendo em vista que a resolução 76, que determinou a criação de controle interno, a contar de 1º de abril de 2013, que considerando que esta matéria se refere ao primeiro exercício da exigência da providência, embora a providência seja exigida desde a Constituição, eu entendi que caberia uma fase de adaptação neste caso e sugeri o julgamento da matéria como regular com ressalva com base no item 2º do artigo 51. é claro, eu pretendia que esta opinião fosse ajustada ao caso concreto, porém me submeto à soberania da corte, sem entender diferente, já que a exigência de controle interno vem bem diante da resolução 76, é o parecer. Com a palavra, o próprio relator José Augusto. Obrigado, Sr. Presidente. Antes, exposto o voto. Dois pontos. Um, pela emissão de acordo, considerando regular com ressalvas a pressão de conta do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Acre, IPEM, exercício orçamentário e financeiro de 2014, de responsabilidade do Sr. Miguel Antônio Félix de Andrade, diretor-presidente, à época, com o fulgamento do inciso 2 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual 38,93, valendo como ressalva a pendência com a, aspas, a ausência de controle interno em descumprimento da resolução TCE nº 7,6, mais 2012, escrita no subito em 14 do relatório inicial da DAFO, constante às folhas 20,35 do feito, fechaço, considerando que esta matéria se refere ao primeiro exercício da exigência, concebendo assim uma fase de adaptação, após a formalidade do estilo, pelo aclimamento do feito da seleção. É o meu voto. Em votação, com a palavra, o conselheiro Antônio Jorge Malheira. Acompanho o voto, senhora. Conselheiro Antônio... Com o relator. Conselheira Dússia. Voto com o relator, Sr. Presidente. Conselheira Nalu Gouveia. Com o relator, Sr. Presidente. Conselheira... Acompanho o voto, Sr. Presidente. Na unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator, passamos agora para o processo 13.869, com a palavra, o conselheiro Antônio Jorge Malheira. Excelência, eu pedirei para retirar de pauta este processo. Pois não, conselheiro. Continua com a palavra, com o processo 20.241. Tratam os autos da prestação de contas da Câmara Municipal de Porto Volta, que tinha como gestor o Sr. Rosildo Cassiano Corrêa, no exercício de 2014, que foi autuada como tomada de contas, apresentada também fora de prazo. A receita do Poder Legislativo atingiu um montante de 551.601 reais. A receita corrente líquida do município, 20.172.000. O valor transferido ficou abaixo do limite estabelecido no artigo 29A da Constituição Federal. Os gastos com a folha de pagamento atingiram 67,17% desse valor, portanto, dentro do limite definido pela legislação. A despesa com o pessoal do Poder Legislativo foi 1,83% da receita corrente líquida, também de acordo com a legalidade. E foram apresentadas, inicialmente, algumas falhas pela inspetoria, como o descumprimento de regras da prestação de contas definidas por este tribunal, em face de não apresentação do relatório circunstanciado, da não criação de controle interno. A DAFA ainda apontou pagamento de 13º salário sem previsão legal, em consistência contábil no demonstrativo do patrimônio líquido. Foi citado o gestor e o contabilista, somente o primeiro apresentou a sua defesa, mesmo fora de prazo, trazida por nós aos autos. E, após análise da defesa da documentação juntada, a inspetoria, em seu relatório técnico complementar, concluiu que a defesa, sendo as irregularidades apontadas anteriormente, restando no seu entendimento, apenas aquela elencada no sub-item 6.2, relativo à não implantação do controle interno. Porém, em face de apontamentos do doutor parquê, foi feita uma nova análise, e aí ficou apontado o envio intempestivo da prestação de contas e a contratação de prestação de serviços de gestão pública, locação de imóvel, locação de serviços de informática, totalizando 56.213 reais, sem a realização de procedimento licitatório. Citado novamente o gestor, o mesmo que é doce e inerte, conforme se depreende da certidão emitida pela Secretaria das Sessões, a folha 78. O doutor parquê, através da sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo, Lima, pronunciou suas folhas 45 a 47 e 81 e 83. É um relatório, senhora. Com a palavra, o nobre procurador. Consiste da prestação de contas do senhor Rosildo Cassiano Corrêa, presidente da Câmara Municipal de Porto Volta, em 2014, apresentada intempestivamente à corte. A análise inicial constatou ainda em seu desabono a ausência de envio do relatório circunstanciado, a ausência de criação de controle interno, pagamento irregular de 13º salário dos vereadores, em consistência no valor do patrimônio líquido. Com efeito, foram citados para a defesa os senhores Rosildo Cassiano Corrêa e Edson Pereira Magalhães Contador, que não aproveitaram a oportunidade. O processo foi remitido ao Ministério Público, ocasião em que se constatou, além das irregularidades inicialmente verificadas, a intempestividade de envio das contas e a dispensa indevida de procedimentos licitatórios pelo que se sugeriu a reprovação das contas, à devolução de valores e aplicação de multas aos responsáveis. Após aquela manifestação, o responsável apresentou defesa através de advogado regularmente constituído, a qual foi juntada e determinada a análise. O exame efetuado constatou que os novos documentos carreados sanaram as falhas relativas ao relatório circunstanciado e aos pagamentos de 13º salário aos vereadores, bem como esclareceram a inconsistência no valor do patrimônio líquido, permanecendo, contudo, a falta de comprovação da criação de controle interno e os novos fatos apontados, sendo a intempestividade de envio das contas e a dispensa indevida de procedimentos licitatórios, motivo pelo qual sugeriu nova citação do gestor, que foi citado e não aproveitou a oportunidade. Verifica-se que o gestor são as falhas relativas ao relatório circunstanciado e ao 13º salário pago aos vereadores, com a juntada de lei local que o autorizou. Em que peste que essa corte entenda que nem se faz necessária essa providência, demonstrando ainda a consistência no valor do patrimônio líquido. No entanto, além do envio intempestivo das contas e da falta de comprovação da criação de controle interno, observa-se que a Câmara Municipal realizou a contratação direta por meio de dispensa de licitação de serviços especializados em gestão pública, locação de espaço físico e locação de sistemas de informática. Vale registrar que, para a realização de despesas através de contratação direta por dispensa, a administração deve observar o valor total dos dispensos no decorrer do exercício, evitando a configuração do fracionamento irregular de despesas. No caso em tela, os valores referentes ao pagamento dos serviços especializados em gestão, R$ 33 mil, locação de espaço físico, R$ 8.650, e locação de sistemas de informática, R$ 14.563,28, excederam o limite previsto para dispensa de licitação, caracterizando o descumprimento da Lei 8666, e, por consequência, burla ao processo licitatório. Desse modo, a procuradora Melena opina 1. Pela emissão de acordo não considerando irregular a matéria com base na letra B do inciso 3º do artigo 51 da Lei Cumprimentar 38. 2. Pela aplicação de multa ao senhor gestor Rosildo Cassiano Correia, em razão das graves infringências das normas legais verificadas, com base no item 2º do artigo 89 da mesma lei. E, 3º, pelo encaminhamento da decisão que vier a ser adotada ao Ministério Público do Estado para conhecimento e adoção de providências que entender cabíveis em razão de descumprimento à lei de licitações, ao parecer. Uma palavra ao nobre procurador ou conselheiro relator. Obrigado, Excelência. Então, ao final da análise ficou apontado o envio intempestível da prestação de contas, a contratação de serviços especializados em gestão pública na ordem de R$ 33 mil sem licitação e aqui a preocupação até porque o contrato de gestão pública dentro da própria administração, acredito que até podíamos ter aprofundado mais isso, mas ficou somente a parte da ausência de licitação, locação de sistemas de informática e aqui faltou a formalidade, bem como na contratação do imóvel onde, inclusive, é dispensável isso. Então, nesse aspecto do imóvel a gente pode retirar porque faltou apenas a formalidade. e o descumprimento do controle interno. Quanto à intempestividade, como a apresentação da prestação de contas ocorreu antes da citação, entendeu já esta corte que isso deixava de ser falha, deixava de ser irregularidade, a ausência da criação do sistema de controle interno foi regularizado através da lei municipal 293, restando, então, apenas as despesas sem licitação com relação à contratação de serviços em gestão pública. E aqui nós podíamos ter entrado na análise desse contrato. E a locação de sistemas de informática e, portanto, em função de sem licitação e, por isso, a imputação de multa de R$ 14.280 ao senhor Rosildo Cassiano Corrê e encaminhamento ao Ministério Público após pelo arquivamento dos autos e com o voto, senhora. Em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto. Compoi o senhor. Conselheiro Antônio Cristóvão. Com o relator. Conselheira do Sineiro. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Nalu Gouveia. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com o voto, relator, senhor presidente. Na unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, passamos agora para o processo 20.021. Com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias. Excelência, ainda tem um, que é o 18.730 na pauta, o número 6.6 na pauta. É, isso mesmo. Permanece com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão. do processo 18.730. Não, Antônio Jorge Malheiro. Perfeito. 18.730. Obrigado, senhor presidente. E por falar em número de pauta, este é o processo 6, lembre-se que nesta pauta nós temos dois processos de número 8. Então, seria interessante até uma republicação da pauta. Mas isso que é o processo 22.823, que tem a relatoria do conselheiro Antônio Cristóvão, e depois o processo 21.995 com a relatoria do novo conselheiro Ronaldo Polanco. Só para efeito de registro para correção. Excelência, então, relatando o processo 18.730, número 6 da pauta, tratam os autos da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves do exercício 2013, autuada como tomada de contas e responsabilidade do senhor Francisco e Ernisson de Freitas por terem sido encaminhados os dados por meio de mídia magnética fora do prazo estabelecido na resolução 087 e ainda assim após, somente após a citação. A arrecadação total do município atingiu um montante de 23.548.000, a receita corrente líquida 21.510.000, despesa realizada 23.875.000, déficit 326.000, coberto pelo saldo do exercício anterior. Repasso ao poder legislativo de 702.000, dentro dos limites contidos no artigo 29A da Constituição Federal. Houve inicialmente a indicação de várias falhas ou irregularidades e o gestor contabilista foram citados, mas somente o gestor apresentou defesa. e nesta defesa foram juntados novos documentos e após a análise juntada aos autos, a inspetoria em seu relatório até complementar, concluiu que várias etapas haviam sido corrigidas, restando o envio intempestivo, a abertura de créditos adicionais sem indicação de fonte correspondente, a ausência de comprovação de saldo financeiro de 90 mil reais, 90 mil em 864,66 centavos, inconsistência no balanço patrimonial em virtude de não comprovação do saldo, despesa com o pessoal do executivo de 72,59% da receita corrente líquida. O FET retornou à DAF para análise de nova documentação a apresentação, e foi então emitido um novo relatório técnico, constatando que a defesa sanou as irregularidades relativas à ausência de comprovação do saldo financeiro e do saldo patrimonial, que era aquele de R$ 90.874,66, concluindo, afinal, pela manutenção das demais irregularidades. O doutor Ministério Público Especial de Contas, através da sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, pronunciou-se às folhas 343, 344 e 371 a 372 ao relatório, silêncio. Com a palavra, o nobre procurador, para a sustentação do seu parecer. Após a fase do contraditório, utilizada por o Sr. Francisco Arnilson de Freitas, responsável pela matéria, a análise verificou a permanência das seguintes falhas e irregularidades. Envio intempestivo da matéria, abertura de créditos adicionais sem a fonte de indicação respectiva, não confirmação de saldo financeiro de R$ 90.874,66, falta de comprovação de saldo patrimonial e excesso de gasto com a despesa de pessoal do município, pelo que sugeriu a reprovação das contas, a devolução do débito apurado e aplicação de multas aos responsáveis. O processo foi encaminhado ao Ministério Público, tendo sido restituído à Secretaria das Sessões, para reprodução de cópia com vistas ao exercício do contraditório. Cumprida a diligência, os autos retornaram ao Ministério Público, que emitiu parecer opinando pela irregularidade das contas, devolução de valores e aplicação de multas. Em 11 de agosto de 2016, foram carreados aos autos novas justificativas e documentos complementares, que foram examinados por determinação da relatoria. O relatório conclusivo verificou que os novos documentos comprovaram o saldo financeiro e o saldo do balanço patrimonial, permanecendo, entretanto, as demais irregularidades inicialmente catalogadas, daí porque sugeriu a reprovação das contas e a aplicação de multa ao responsável. Verifica-se que o saldo financeiro que foi transferido para esse seguinte restou comprovado, e que o saldo do balanço patrimonial foi confirmado em razão do ajuste contábil realizado. Por outro lado, constata-se que o responsável enviou intempestivamente a prestação de contas por meio digital, bem como realizou a abertura de créditos adicionais sem indicação da fonte de recurso, contrariando o item 5º do artigo 167 da Constituição e o artigo 43 da Lei nº 4.320. Ademais, no que se refere ao cumprimento de limites constitucionais, observa-se que houve excesso na despesa de pessoal do município, cujo percentual atingiu 72,59% da receita corrente líquida, ultrapassando em muito o limite de 60% estabelecido na Constituição Federal e na Lei Complementar Federal nº 101. Desse modo, opina-se pela emissão de parecer considerando irregular a prestação de contas de Rodrigues Alves, de 2013, com base na letra B do inciso 3º do artigo 51 da Lei Orgânica da Corte, pela aplicação de multa ao senhor Francisco Carnilson de Freitas, pelas graves infringências à norma legal catalogadas, com base no item 2º do artigo 89 da mesma lei, e, finalmente, pelo encaminhamento de cópia da decisão que vier a ser adotada ao Ministério Público do Estado, para conhecimento e adoção de eventuais providências, em razão do que dispõe a Lei nº 4.320, e o artigo 167, item 5º da Carta Federal. É o parecer. Com a palavra o relator para a pronúncia do seu voto. Obrigado, excelência. Ao final da análise, então, restaram as seguintes falhas ou irregularidades, que era o envio intempestível da presente prestação de contas, no caso irregular, porque apresentada após a citação, mas lembramos que, em face de ser relativo ao exercício 2013, quando houve alteração do sistema, nós optamos por sugerir a falha com relação a esse item. No entanto, grave ficou a abertura de créditos adicionais sem indicar a fonte correspondente e sem a comprovação da autorização legislativa. E o que é isso? Há suplementações e anulações acima do limite previsto no regramento da LDO e da LOA. Então, isso significa despesas sem prévia autorização legal, sem autorização legislativa, como bem colocou o Doutor Paquet. E ainda despesa com o pessoal na ordem de 72,59% da receita corrente líquida. Em face disso, voto pela emissão do parecer prévio, considerando irregulares as contas do Sr. Francisco e Anilson de Freitas, prefeito do município de Rodrigues Alves, referentes ao exercício de 2013, e pelo encaminhamento de cópia dos autos à Câmara Municipal de Rodrigues Alves, por seu julgamento, de acordo com o ordenamento constitucional, em face da falha referente ao envio intempestivo da presente prestação de contas, e ainda pelas irregularidades de abertura de créditos adicionais sem indicar a fonte correspondente e sem a comprovação da autorização legislativa, contrariando a norma estabelecida no artigo 43 da Lei 4.320, no artigo 167, inciso 5, 5º da Constituição Federal, e despesa com o pessoal do Executivo, representando 72,59% da receita corrente líquida. Em destaque pela emissão de acórdão para imputação de multa no valor de R$ 14.280,00, o Sr. Francisco e Anilson de Freitas, ex-prefeito do município, em face das duas irregularidades assim indicadas, pela notificação do atual gestor para a recondução dos valores da despesa de pessoal aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, caso ainda persista tal situação, pelo encaminhamento ao Ministério Público Estadual para as providências que entender pertinentes em face da infringência ao artigo 359-D do Código Penal, relativo à abertura de créditos adicionais sem fonte correspondente, sem a comprovação da autorização, caracterizando isso de despesa sem autorização legal. Aposto pelo arquivamento dos autos e como voto, Sr. Presidente. Em votação, com a palavra, o conselheiro José Augusto. Propõe o relator. Conselheiro Antônio Cristóvão. Com o relator. Conselheira do Sinéria. Com o relator, Sr. Presidente. Conselheira Nalu Gouveia. Com o relator, Sr. Presidente. Conselheira Maria de Jesus. Apanhe o voto, Sr. Ministro. Na unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Agora sim, com a palavra, o conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Procurador, Sras. Conselheiras, Srs. Conselheiro. Cuido os autos da prestação de conta da Câmara Municipal de Capixaba, referente ao exercício de 2014, a responsabilidade do Sr. Vereador Mauro Stélio T. Sinari de Souza, presidente da mesa diretor à época. A documentação foi protocolada neste tribunal, pelo Sr. Vereador Charles Oliveira de Souza, presidente da mesa diretor, em 2015, através do expediente Folha 03. A análise técnica procedida pela DAF está relacionada às folhas 16 a 30. As folhas 29, a equipe técnica da 2ª IGCE relacionou às inconformidades apontadas na prestação de contas. Diante das inconsistências apuradas, o gestor e o técnico em contabilidade foram regulamente citadas, folhas 34 e 35, sendo apresentado tempestivamente a defesa conjunta de folhas 30 e 40, com a documentação anécnica de folhas 41 a 51. estará se manifestar sobre a justificativa e os documentos oferecidos à equipe da 2ª IGCE emitiu um relatório cumprimentar de folhas 55 a 58. Assim sendo, a DAF sugeriu a irregularidade das contas. Posseu tudo, ministério, junto a este tribunal, se manifestou a folha 63 e 64. Em pronunciamento, está lá o seu entismo, a senhora procuradora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, senhor presidente. Por não, nobre conselheiro, com a palavra o procurador para o seu pronunciamento. Obrigado. O relatório de análise técnica constatou em desabono deste feito as seguintes falhas e irregularidades. Encaminhamento do relatório circunstanciado em desacordo com a resolução 87. Inconsistências no balanço patrimonial, falta de encaminhamento da lei que fixou os subsídios dos agentes políticos e respectivas fichas financeiras e ausência de criação de controle interno. Foram citados para a defesa dos senhores Mauro Estério Tessinari de Souza, presidente, e Oséias Dávila de Paula, contador, os quais aproveitaram a oportunidade. O exame dos novos documentos carreados constatou que foram sanadas as irregularidades inicialmente catalogadas, com exceção das inconsistências no balanço patrimonial e da criação de controle interno, pelo que sugeriu a irregularidade das contas e a aplicação de multa aos responsáveis. Verifica-se, de fato, que o responsável encaminhou a lei que fixou os subsídios dos agentes políticos, bem como um relatório circunstanciado com as informações mais substanciais da gestão. constata-se também que o gestor apresentou o inventário de bens móveis, comprovando o valor de R$ 71.617,60, demonstrado no balanço patrimonial relativo ao ativo não circulante. Por outro lado, como bem observado pela área técnica, se considerarmos o patrimônio líquido, no final do exercício, um valor de R$ 68.290,36, acrescido do resultado da DVP, R$ 4.996,81, constatamos que o valor do patrimônio líquido informado no balanço patrimonial diverge em R$ 1.669,57 do valor que deveria ser ao final de 2014. Tal inconsistência, apesar de ser de pequena monta, deve ser esclarecida na próxima edição da espécie sobre plano de responsabilidade. Além disso, verifica-se que o responsável não criou de forma integrada o sistema de controle interno da entidade municipal, contrariando o modelo previsto nos artigos 70 e 74 da Carta Federal, 64 da Carta Estadual e na Resolução 76 do Tribunal. Ademais, o argumento de que o projeto de lei para a implantação do controle interno foi encaminhado para análise da mesa, diretora, por si só não afasta tal irregularidade, eis que a Resolução 76 reforçou a necessidade de criação do sistema e determinou o cumprimento obrigatório a partir de 1º de abril de 2013. Mas a Constituição Federal exige desde a sua edição. Desse modo, opina-se pela emissão de acordo é um considerando irregular a presente prestação de contas com base na letra B do item 3º do artigo 51 da Lei Orgânica da Corte, com aplicação de multa ao senhor Maurício Télio Tessinari de Souza, a critério plenário, em razão das graves infringências verificadas nos autos consoante os itens 1º e 2º do artigo 89 da Lei complementar 38 ao parecer. Pronto? Pronto. A palavra, o nobre relator para a pronúncia do seu voto. Obrigado, senhor presidente. A presente, a prestação de conta foi protocolada no tribunal dentro do prazo, a análise técnica procedida pela DAFA após a fase do contraditório, apontou algumas inconsistências, inconformidades, como a ausência de implantação do sistema de controle interno da Câmara Municipal de Capixaba, inconsistência do balanço patrimonial, no valor de R$ 1.669,57. Em relação à ausência da criação do sistema patrimonial e controle interno pelo Legislativo Municipal, o pleno deste acordo em procedimentos análogos tem decidido pela ressalva da matéria nessa época, por considerar a falha administrativa e verifica, por exemplo, nos acordos 9.475, 9.670 de 2016. Quanto às inconsistências apontadas no balanço patrimonial, verifica-se que a defesa oferecida pelo gestor contabilizou com... o contabilista confirmou com a apresentação do inventário de bens móveis, folha 41.46, um saldo de R$ 71.617,60, demonstrando no balanço patrimonial. No que se refere o patrimônio líquido, a defesa não conseguiu esclarecer a diferença de R$ 1.669,57. Pois, considerando o patrimônio líquido de 2013, de R$ 68.290,36, acrescido o resultado apurado do mostrativo da operação patrimonial de R$ 4.996,81, o valor do patrimônio líquido no final de 2014 deveria ser de R$ 73.287,17. Foi de R$ 71.617,60, o que é valor registrado no demonstrativo do balanço patrimonial na Folha 11? Tal diferença de pequena monta configura falha formal sujeita à cobrança de esclarecimentos à origem na próxima edição da matéria. Isto posto, voto pela emissão de acordo considerando regular com ressalva a presente prestação de conta da Câmara Municipal de Capixaba e exercícios orçamentários para o nascimento de 2014 e responsável do senhor Maristério T. Sinari de Souza, presidente da mesa diretora época, valendo como ressalva a ausência da implantação do sistema de controle interno e divergência nos valores apurados do patrimônio líquido. Dois, pela notificação do atual prefeito da mesa diretora da Câmara Municipal de Capixaba para tomar conhecimento do apurado, devendo a observar a obectariedade de implantação do sistema de controle interno em cumprimento ao que prescreve o artigo 1º da Resolução TCE 76 de 13 de setembro de 2012 combinado com o artigo 70 e 74 da Constituição Federal. B. Esclarecer a diferença de R$ 1.669,57 apurado no patrimônio líquido de 2014 informado no balanço patrimonial após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos votos feitos. É o voto, senhor. Em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto. O relator. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Eu voto. Conselheira Luciléia. Conselheira Nalu Gouveia. Relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o voto. Não, não, não. Dar nos termos do voto o conselheiro relatou que permanece com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Presidente, o processo foi registrado e autuado como denúncia em cumprimento do despacho da presidência, folha 03. tendo em vista o expediente folha 02 ofício do Sinteac 023-2016 de 8 de setembro de 2016 do Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Acre. Sinteac escrito pela presidente do núcleo de Assis Brasil, senhora Sônia Maria Araújo de Bessa. No referido expediente, a denúncia solicitada foi apoio deste tribunal de contas em face dos profissionais do magistério do município de Assis Brasil desde julho de 2016 receberem sem seus vencimentos em atraso. Embora os repasses mensais do Fundeb sejam suficientes para o pagamento da folha sem que exista necessidade de parcelamento ou atraso. Informa ainda que o gestor não disponibiliza informações em portal da transparência dificultando a consulta dos municípios sobre os valores repassados pelo Fundeb à Prefeitura Municipal. O feito foi encaminhado a DAFO que realizou diligência junto à Prefeitura Municipal de Assis Brasil mediante expediente de folhas 05 e 06 e 08 com a finalidade de instruir a análise do feito sendo juntados aos autos os documentos de folhas 10 a 104 os que integram o anexo 1, 2 e 3. a equipe técnica da 2ª GCR emitiu o relatório complemento de folha 108 a 119 apurando quanto aos questionamentos abaixo formulados o seguinte 4.1 os recursos referentes às receitas e despesas da função educação estão sendo executados de forma transparente estão sendo executadas de forma transparente restou comprovado que os dados referentes às receitas e despesas da função educação da Prefeitura Municipal de Assis Brasil não são geridos de forma transparente 4.2 pagamento da remuneração dos profissionais do magistério dos profissionais de apoio vem ocorrendo regulamente após entrevistas com professoras e pessoal de apoio verificou-se que o pagamento dos profissionais de educação não ocorre regulamente sendo constatado ainda que não há o recolhimento dos encargos previdenciários e do FGTS dos servidores conforme declaração subscrita pela Prefeitura Municipal à época questão 3 as receitas do Fundeb foram suficientes para cobrir a folha dos servidores da educação no exercício 2016 considerando que a Prefeitura Municipal vem efetuando o pagamento da folha de educação pelo valor líquido ou seja sem o recolhimento dos encargos patrimoniais INSS e FGTS os recursos oriundos do Fundeb são suficientes para efetuar o pagamento total dos profissionais do magistério e o pessoal de apoio o que torna injustificável o atraso do pagamento a equipe técnica ressalta a falta de empenhamento das despesas referente aos gastos com educação no exercício 2016 descumprindo a lei federal 4.320 no entanto tendo em vista que já tramita na corte processo autônomo para apurar tal ocorrência propõe que não seja imposta qualquer penalidade ao gestor nesses autos a fim de evitar dupla punição além disso destaca a publicação da lei 465 2015 concedida reajuste salarial aos servidores de educação na ordem de 15% mesmo com limite de despesa com o pessoal extrapolado bem como pagamento de auxílio alimentação no valor de 250 reais sem que exista lei municipal que autorize ao concluir sua análise a instrução considerou procedimento procedente à denúncia apresentada pelo presidente do núcleo do Sinteac de Assis Brasil sugerindo a responsabilização do gestor a folha 123 prefeito municipal Humberto Gonçalves Filho foi regularmente citado no entanto transcorrido do prazo para oferecer mento de defesa não houve nenhuma manifestação do gestor conforme certidão da secretaria das sessões seu turno ministério especial manifestou as folhas 128 a 132 dos autos pronunciamento do procurador Sérgio Cunemandança é o relatório pois não nobre relator com a palavra o nobre procurador como visto é denúncia do sindicato de trabalhadores em educação do Acre por meio de sua representante a senhora Sonia Maria Araújo Bessa tendo por objeto irregularidades na gestão dos recursos do Fundeb pelo atraso nos vencimentos dos profissionais da educação pelo senhor Humberto Gonçalves Filho então prefeito de Assis Brasil entre janeiro e agosto de 2016 a DAFO solicitou o envio de documentação mas não foi atendida sendo gestor informado acerca da inspeção realizada pelos auditores conforme o documento de folha 8 a segunda gc emitiu relatório as folhas 108 a 119 regularmente citado o gestor quedou-se inerte verifica-se que o problema tem origem no atraso do pagamento dos vencimentos dos profissionais do magistério pelo critério de pagamento por ordem alfabética o presidente do conselho do fundebre informou através do relatório de folhas 1011 que não houve transparência quanto a utilização dos recursos do fundebre e quem consulta por meio eletrônico verificou que os recursos estão repassados estão sendo repassados corretamente observa-se que o senhor Humberto Gonçalves Filho não cumpriu a lei complementar federal 131 também a lei 11.494 e a lei 12.527 ambas do plano federal não disponibilizando os dados em tempo real e sem dar a devida transparência aos repassos do fundebre além disso o gestor não disponibilizou as remessas mensais de dados a esta corte durante todo o ano de 2016 em infringência a resolução da casa de número 87 ademais o secretário de finanças do município à época o senhor Marinho Júnior Lima do Nascimento informou que a prefeitura não empenhou qualquer despesa referente aos gastos com a educação e que desconhece o montante dos repassos do fundebre o que foi confirmado pelo prefeito à época que a prefeitura não dispõe dos demonstrativos mensais do fundebre do exercício em desacordo com os artigos 60 e 62 da lei 4.320 cumpri ressaltar que não houve recolhimento dos encargos previdenciários e INSS nem do FGTS como declara o gestor a folha 24 houve pagamento apenas do valor líquido confrontando o artigo 168 letra A do código penal além disso em junho de 2015 foi concedido reajuste salarial aos servidores da educação de 15% conforme lei municipal 465 mesmo com limite de pessoal extrapolado e também foi constatado que a prefeitura efetou pagamento de auxílio alimentação de 250 reais sem amparo em lei municipal a lei municipal número 465 de 2015 encontra-se em descompasso com as normas de direito financeiro com violação de dispositivos da lei de responsabilidade fiscal que tratam da despesa pública mais especificamente artigo 16 e seguintes posto que o município estava com limite de gastos acima do permitido por lei e não comprovou a diminuição dessas despesas é dever do gestor observar que o orçamento deve ser suficiente para atendimento das projeções de despesas de acordo com o artigo 169 da carta federal bem como o artigo 21 da LRF fato que não foi efetuado pois durante 2016 os salários dos servidores da educação atrasaram em até 20 dias e seus recursos são suficientes para o pagamento de toda a folha do magistério é inadmissível que o município atrase os salários dessa forma comprovado o atraso no pagamento de salários dos professores igualmente comprovado que os repartos do Fundeb para tal fim estão sendo feitos em prazo hábil fica configurado o mau gerenciamento desses recursos sem a transparência e comprometendo a fiscalização desse modo opina-se por se reconhecer a procedência da denúncia comunicando o inteiro teu da decisão que vier a ser dada a denunciante pelo reconhecimento da nulidade da lei municipal 465 de 2015 conforme item primeiro do artigo 21 da lei de responsabilidade fiscal pela aplicação de multa ao senhor Humberto Gonçalves Filho digo conforme item segundo do artigo 89 da lei orgânica da corte em virtude das graves infringências catalogadas encaminhamento do apurado ao presidente da câmara municipal de o Brasil para conhecimento e providências que entender adotar pela abertura de processo para apuração de dano decorrente da lei municipal 465 que concedeu aumento de despesas ilegalmente pela abertura de processo autônomo para apuração de dano decorrente da concessão de auxílio alimentação de 250 reais sem existência de lei municipal anterior notificação do atual gestor para que em prazo seja assinado promova as medidas corretivas que o caso requer sobre responsabilidade encaminhamento finalmente da apuração ao doutor ministério público estadual e a coordenadoria geral de operacionalização do Fundeb para as providências que entenderem necessárias é o parecer uma palavra o nobre relator para a pronúncia do seu voto obrigado senhor presidente em face de expor senhor presidente já bem expressa pelo ministério público voto pela procedência da denúncia apresentada pela presidência do núcleo do sindicato dos trabalhadores em educação do Acre e Assis Brasil senhora do senhor prefeito Humberto Gonçalves Filho dois aplicação de multa senhor Humberto Gonçalves Filho com o artigo 89 no valor de 3.570 reais a ser recolhido em cofre do tesouro do estado do Acre no prazo de 30 dias em face da a falta de transparência da irregularidade dos pagamentos efetuados com recursos do Fundeb B não adequação das despesas pessoal do limite de legalidade previsto C prática de atos que concederam aumento de remuneração e vantagens criaram cargos e alteraram a estrutura de carreira do serviço municipal implicado em aumento de despesa quanto esta encontrava sendo o limite máximo permitido para a SPS 3 pela abertura de processo autônomo para feito de devolução aos cofres do tesouro do municipal de Assis Brasil visando a apuração do dano decorrente do reajuste salarial indevido promovido pela lei municipal 465 de 2015 e b apuração do dano decorrente a concessão de auxílio alimentação aos servidores da educação sem amparo legal 4 pela comunicação dessa decisão a senhora Sônia Maria Araújo Bessa presidente do núcleo do Sinteact Assis Brasil e ao senhor Humberto Gonçalvo Filho ex-prefeito municipal de Assis Brasil 5 pela notificação do atual prefeito municipal de Assis Brasil para tomar ciência desta decisão e do apurado pela análise técnica devendo no prazo de 90 dias proceder a correção das irregularidades constadas no presente feito de tudo dando ciência a este tribunal de contas 6 pelo encaminhamento do apurado atual presidente da Câmara do Espírito de Assis Brasil do Ministério Público Estadual e a coordenadoria geral da operacionalização do Fundeb para adoção das providências que entender pertinente após pelo arquivamento eu voto senhor presidente em votação com a palavra do conselheiro José Augusto acompanho o relator conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto senhora conselheira do Cineia com o relator senhor presidente conselheira Nalu senhor presidente eu eu sou uma das pessoas aqui no tribunal que mais advogo a favor das cautelares por quê? porque para mim as cautelares ela avisa antes de um fato que possa ser que possa ser ocorrido mas para mim depois que ocorreu aí eu não vou atrás mais de pedir que servidor nenhum devolva não não vou eu penso que a gente tem que tomar todas as e olhe entrei aqui contra o governo do estado tive tive problemas gravíssimos por isso essa decisão foi ninguém nem tem a dimensão eu tenho mas ninguém tem a dimensão de como foi difícil mas depois que o pessoal pega que as instituições de controles passaram batido me desculpe eu não vou pedir para ninguém devolver não não vou porque depois que as pessoas pegam eu sei o que é você se sustentar com mil e pouco quatrocentos e pouco quinhentos e pouco sei muito bem o que é isso porque a vida toda passei sobre isso e depois pedir para devolver eu não acho certo acho que a gente deve fazer tudo tudo é por isso que eu sou assim a favor das cautelares entro com as cautelares aqui já tem até assim quase uma conversa de que por causa da decisão da justiça a gente não deva mais entrar com as cautelares mas eu advogo a favor das cautelares o que for para fazer preventivamente e concomitantemente eu faço depois que tiver a coisa é feita aí eu não vou pedir para ninguém devolver porque eu não acho certo esse é o meu voto senhor presidente senhora só queria apenas para para que então fique claro e o meu voto então também fique claro entendo que a devolução não é do servidor é o dano causado pelo gestor por incorretamente ter permitido o pagamento o gestor ele recebeu de boa fé e quando se notifica o atual gestor ele tem dois modos de fazer a correção ou ele suprime o direito que estava irregular ou ele reduz a despesa de pessoal e torna efetivo a autorização que estava ali então tá se for a questão do gestor eu voto sem nenhum problema até porque o gestor ele foi avisado ele deve ter sido alertado ele ter feito tudo agora para o servidor não voto para devolver nada não porque eu não acho certo não então com o relator a parte só um esclarecimento conselheiro Antônio Cristóvão a parte dos encargos os encargos previdenciários e trabalhistas não não pagos vai para a prestação de conta isso poderia ser incluído na tomada de contas porque realmente não foi apurado nos autos do processo foi aplicada a multa então na tomada de contas poderia ser incluído a apuração do não recolhimento dos encargos do não recolhimento porque já existe decisão de que há devolução pela abertura do processo autônomo para apurar também o não pagamento dos encargos FGTS é nossa coisa em votação ainda com a palavra da conselheira Maria de Jesus me acompanhe o voto do nobre relator então não me darem nos termos do voto do conselheiro relator eu convido o nobre conselheiro José Augusto para conduzir o trabalho enquanto fala excelência não é do opão que possa excelência o nosso processo continue na mesa pela questão de economia processual nada impede continue então obrigado é é o processo 21.995 relatório tratam os autos da análise do pedido de revisão de decisão contida no acordo 8.325 2013 primeira câmara que visa alterar o valor da multa imposta no aresto recorrido relatório da análise técnica preliminar as folhas 13 e 14 o parecer ministerial folha 19 a 21 é o relatório senhor presidente trata-se de pedido de revisão interposto tempestivamente pelo senhor José Maria Rodrigues ex-prefeito de Jordão não 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 prefeitura de porto 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 através procurador habilitado em desfavor do acordo 8.325 que o condenou ao pagamento de multa de 3.570 reais pela inconsistência do valor do balanço orçamentário do relatório resumido da execução orçamentária da prefeitura de porto de porto de porto preitei o recorrente a redução da multa para 357 reais a análise técnica não acatou os argumentos apresentados em razão da ausência de fundamentação pelo que sugeriu o não provimento do pedido o processo foi encaminhado a este órgão ocasião em que sugerimos o não conhecimento e o improvimento do pedido deixando entretanto a cargo da própria corte a possibilidade de realizar nova dosimetria da multa hora imposta posteriormente o sucumbente peticionou nos autos apresentando cópia do comprovante de pagamento da multa o processo foi reencaminhado ao Ministério Público de Contas analisando os autos constata-se através dos comprovantes de folhas 24 e 25 de certidão nos autos que o senhor José Maria Rodrigues efetou o pagamento total da multa que ele foi imposta pelo acordo 8325 demonstrando a falta de interesse no prosseguimento do pedido e por consequência a ausência do pressuposto de admissibilidade em espécie ante o exposto considerando a perda do objeto este Ministério Público de Contas possui a procuradora Ana Helena opina pelo arquivamento destes autos sem julgamento de mérito com base no artigo 172 do regimento interno da corte combinado com o inciso 6º do artigo 485 do CPC de 2015 é o parecer o voto é o mesmo entendimento ministerial nobre dos conselheiros e em votação com a palavra o conselheiro José Augusto eu acompanho o conselheiro Jorge Malheiro excelência eu acompanho o voto interessante que a Secretaria da Sessão registrasse depois esse pagamento de multa porque ele tem uma característica diferente do que ele pagou na hora de se fazer a lista das pendências no período eleitoral então a Secretaria da Sessão é só para fazer o registro dessa quitação acompanho o voto conselheiro Antônio Cristóvão acompanho o relatório senhor presidente conselheira do Cineia acompanho o senhor presidente o seu voto com essa observância bem pertinente do conselheiro Antônio Malheiro para o registro do pagamento da multa conselheira Ana Lugoveia com o relator do senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanho o seu voto na unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator permaneço com a palavra com o processo 20.578 tratam os autos de procedimento aberto por determinação da presidência desta corte para analisar a documentação encaminhada pela vara do trabalho de Flaz de Castro referente à ação trabalhista proposta por Jane Cardoso dos Santos em desfavor da municipalidade em análise a primeira IGCE detectou a segunda que o gestor contratou Jane Cardoso dos Santos indevidamente uma vez que não foi realizado o concurso público bem como não recolheu as verbas trabalhista e consequentemente incidiu juros e correção monetária sobre as mesas o gestor foi citado e apresentou defesa as folhas 42 barra 45 pronunciamento ministério da folha 41 e depois 58 é o relatório senhor trata-se de comunicação da justiça do trabalho a respeito da admissão irregular da servidora Jane Cardoso dos Santos Gomes por parte do município de Acrelândia entre 2 de maio de 2013 a 10 de fevereiro de 2014 a lei julgada nula a falta do necessário concurso público o ministério público já se pronunciou sobre o assunto a folha 41 oportunidade na qual concebeu a aplicação de multa com fúcula no inciso segundo do artigo 89 da lei orgânica do tribunal a falta da lei prevista no parágrafo segundo do artigo 37 da constituição propôs o envio do caso ao conhecimento do doutor ministério público estadual e deixou ao crivo do plenário a proposta de inabilitação do implicado com base no artigo 91 da lei orgânica da corte essa proposta da análise na sequência houve a inserção de nova documentação determinada análise respectiva o senhor Jonas Dades da Costa Silva então prefeito apresentou resposta indevidamente subscrita pelo senhor Darcio Vidal Campos procurador-geral da unidade tendo em vista pertinente precedente desta corte no sentido de que o dever republicano de prestar contas pertence exclusivamente ao administrador público vídeo e acórdão 8383 a primeira IGCE reconheceu o prejuízo ao erário de 234 reais e 40 centavos pela falta de recolhimento tempestivo de valores do FGTS além de conduta inquadrável no artigo 89 da lei complementar 38 isto posto concordamos com a imputação ao responsável de ressarcimento cogitado pela instituição embora de pequeno valor com os consecutários previstos no capítulo do artigo 54 da lei orgânica da corte além de multa sanção nos termos dos incisos segundo e terceiro do artigo 89 do mesmo diploma reiterando a proposta de envio do caso ao conhecimento do parqueiro estadual e ao crivo do plenário desta corte pela a sugestão de aplicação do disposto no artigo 91 também da nossa lei orgânica proposto pela instrução é o parecer votos senhores conselheiros conselheiras verifica-se que a servidora Jane Cardoso dos Santos foi contratada sem o imprescindível concurso público de acordo com o previsto no inciso 2 do artigo 37 da Constituição da República verifica-se também que não foram recolhidas as verbas trabalhistas conforme ficou consignado na sentença sendo que sob as mesmas recaem juros e correção monetária no valor de 234 reais e 40 centavos conforme estabelecido no sub-item 4.1 do relatório técnico conclusivo quanto a impropriedade técnica apontada pela CIDGC e o Ministério Público junto a esta corte-contas relativas aos juros e correção monetária decorrente do não recolhimento das verbas trabalhistas no valor de 234 reais e 40 centavos é importante recorremos aqui ao princípio da insignificância não raro aplicado em âmbito administrativo com a aplicação deste princípio busca-se extinguir a tipicidade dos atos que produzem danos pequenos para o bem jurídico protegido tornando irrelevante a sua punição na esfera administrativa em outras palavras às vezes os valores são tão pequenos que um eventual punição traz prejuízo para a própria administração bom aí cito aqui a decisão do PCU destaca-se também que na presente instrução não restou comprovado que o gestor agiu com dolo específico ou seja a unidade técnica considerou o ato de contratação sem o prévio concurso público como sendo um ato doloso entretanto segundo a jurisprudência do STJ para que seja tipificado o ato doloso se faz necessário que seja demonstrado o dolo do agente e de onde ele está inserido se no resultado ou na própria conduta como muito bem explanado pelo ministro Napoleão Nunes Maia Filho ao concluir que não tendo sido associado a conduta do agente o elemento subjetivo doloso qual seja o propósito desonesto não há que se falar em cometimento de ato de improbidade administrativa com base nisso afasto as condenações por improbidade então passo ao voto pela notificação do atual prefeito do município de Acrelândia para tomar ciência do apurado e adotar as medidas corretivas que o caso requer devendo evitar a contratação de forma direta sem o respectivo concurso público pela notificação do atual prefeito para adotar medidas com vistas a verificar se nas contratações realizadas foram recolhidos os encargos previdenciários devidos também pela notificação do atual gestor para corrigir nas próximas edições da espécie as falhas catalogadas e comunicação do apurado e desta decisão excelentíssimo senhor juiz da vara do trabalho de Plástico e Castro e logo após pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente senhores conselheiros e conselheiras em votação com a palavra o conselheiro do Augusto conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência neste caso onde a justiça do trabalho tem nos mandado as contratações regulares já estão decididos já tem sido ajustados e repactuados os danos ocorridos na rescisão este tribunal tem imputado pela contratação irregular uma multa administrativa de 357 reais então em função disso é como o voto a parte do prejuízo de 234 reais e 40 centavos esse de pequena monta até realmente a gente pode até desprezar mas a multa e a efetividade da irregularidade da contratação para manter a coerência incorporo ok então no seu caso vai ser reconhecida a multa e a irregularidade da contratação não mas retirada a devolução de 234 reais para os filhos só a multa eu concordo ele também concorda com só a multa só a multa qual foi o relator então senhor presidente conselheira com o senhor senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanhe o seu voto na unanimidade nos termos do voto da nossa relatoria passamos agora o processo 23.506 com a palavra a conselheira do Sine Benício de Araú obrigada senhor presidente senhor procurador chefe doutor Mário Sérgio Nery senhoras conselheiras senhores conselheiros tratos altos de embargos de declaração opostos pelo senhor Marco Antônio Brandão Lopes com fundamento no artigo 69 da lei complementar estadual número 38 barra 93 no intuito de sanar apontada contradição no acordo 10.103 de 1º de dezembro de 2016 proferido nos autos da prestação de contas do Instituto de Desenvolvimento da Educação Profissional do Moça e Greco relativo exercício 2013 autos 18.715 de plenário decidiu por unanimidade o que segue emenda prestação de contas autarquia estadual e irregularidade devolução multa cabimento gestor tomado de contas especial contratação por tempo determinado que diante das relevantes atividades desempenhadas pelo profissional da área de contabilidade o respectivo cargo deve ser preenchido por servidor do quadro de pessoal de provimento efetivo em comissão e na hipótese de inexistência no plano de cargos por procedimento licitatório em respeito aos princípios da legalidade e impessoalidade eu estou lendo o acórdão proferido contra o qual houve recurso se a pendência na regularização das diárias concedidas no exercício é devida devolução dos recursos públicos pelo responsável da unidade nos termos do artigo 88 da LC 3893 constatadas divergências entre o balanço patrimonial e inventário apresentado bem como entre a DVP e o demonstrativo das despesas segundo a categoria anexo 2 da lei 4.320 e em razão do não esclarecimento acerca das contratações por tempo determinado realizado no exercício aplica-se o artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 prestação de conta julgada irregular visto os relatados e discutidos os autos do processo assim identificado acordam os membros do tribunal de conta do estado por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora reprovar a prestação de contas do instituto de desenvolvimento da educação profissional do moça e grec exercício de 2013 de responsabilidade do senhor marco antonio brandon lopes condená-lo a devolução aos cofres do estado no prazo de 30 dias da quantia de 7.099 reais e 92 centavos referente às diárias concedidas e sobre as quais não houve a devida prestação de contas e aí houve a fixação de multa e a notificação dele então contra essa decisão assevera o embargante haver contradição do julgado em exame uma vez que para apurar a regularidade das contratações temporárias foi determinada a abertura de tomada de contas especial pelo instituto de origem contudo no tocante às diárias cujas prestações de contas ainda estavam pendentes por ocasião do julgamento no montante de 7.099 reais e 92 centavos entendeu-se devida a devolução pelo responsável bem como pagamento de multa com fundamento no artigo 88 da lei complementar estadual número 38 barra 93 pelo que entende o recorrente ser necessária a modificação do julgado uma vez que segundo sustenta este tribunal de contas tribunal entre aspas adotou para dois problemas similares soluções diferentes por fim requer o conhecimento e o provimento dos presentes embargos de declaração para que seja determinada a abertura de tomada de conta especial também em relação às diárias as quais não foi demonstrada a sua regular utilização encaminhados os autos a DAFO a terceira inspetoria geral de controle externo se manifestou as folhas 21 31 pelo desprovimento dos embargos de declaração ministério público de contas por meio do seu procurador doutor joaniz e de melo neto pronunciou essas folhas 36 37 acompanhando a manifestação técnica é o relator senhor presidente em voto com a palavra o nobre procurador para pronúncia do seu parecer são embargos de declaração da lavra do senhor Marco Antônio Brandão Lopes através de advogado constituído em desfavor do acordo 10.103 do plenário reprovou a prestação de contas do instituto do Moacir sob sua responsabilidade em 2013 dispondo dentre outras combinações pela devolução da quantia de 7.099 reais e 92 centavos com diárias sem a devida prestação de contas e a abertura de tomada de contas especial para apuração das contratações por tempo determinado o recorrente alega contradição nos termos do acordo em tela notadamente quanto aos pontos acima de escritos arguindo que os valores não comprovados de diárias também deveriam ser objeto de tomada de contas especial na mesma medida que foi definida para apuração das contratações por tempo determinado afirmando tratar-se de problemas similares cujas soluções determinadas no aresto foram diferentes a análise procedida se manifestou pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu não provimento mantendo inalterada a decisão recorrida considerando que o embargante não trouxe elementos que demonstrassem a suscitada contradição o estado segundo presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade previstos no parágrafo primeiro do artigo 69 da lei orgânica da corte com relação às diárias ficou comprovado que constam nos autos a prestação de contas da origem documentos que subsidiaram a análise dos dispêndios à época não sendo necessário estabelecimento de tomada de contas especial especialmente porque os fatos já foram apurados o responsável foi identificado e o dano devidamente quantificado naquela oportunidade já no caso das contratações por tempo determinado a ausência de individualização das responsabilidades e esclarecimentos quanto a adoção ou não das formalidades necessárias ao ato bem como da comprovação da prestação dos serviços em finalidade pública torna imprescindível a apuração em atos em autos específicos entre o exposto e não havendo contradição a ser corrigida doutor João Isidro opina pelo conhecimento do recurso e pelo seu não provimento é o parecer com a palavra nobre relator Obrigada senhor presidente trato os autos de embargos de declaração opostos pelo senhor Marco Antônio Brandão Lopes no intuito de sanar apontado a contradição no acordo número 10.103 de 2016 proferido nos autos 18.715 de 2014 que se referiam a prestação de contas do Instituto Dom Mosse Grec exercício 2013 nos referidos autos na análise das despesas realizadas pelo Instituto por ocasião da primeira análise técnica realizada pela terceira inspetoria geral de controle externo observou-se que após o encerramento do exercício havia 62 diárias ainda pendentes de comprovação e baixos no montante de 38.785 reais e dois centavos após a apresentação da defesa e realizada a consulta ao Safira o valor sem comprovação foi minorado para 11.353 reais e 62 centavos e quando do julgamento novamente conforme a consulta ao Safira ainda havia 13 pendências as quais não foram esclarecidas pelo responsável que totalizaram 7.099 reais e 92 centavos pelo que entendeu pelo que se entendeu cabível portanto a sua devolução ao erário uma vez que o então gestor ordenou o pagamento das mencionadas diárias e deixou de apresentar as devidas prestações de contas dos recursos públicos repassados e sobre os quais não é possível afastar a sua responsabilidade desse modo e considerando o disposto no capítulo do artigo 44 da lei complementar estadual número 38 barra 93 estando definido o fato identificado o responsável e quantificado o dano não há que se falar em tomada de contas especial diferente entendimento quanto ao dispêndio do montante de 4 milhões 486 mil 702 reais e 89 centavos a título de contratação por tempo determinado e sobre a qual o responsável hora embargante não se manifestou não se manifestou nos autos da prestação de contas uma vez que se mostra necessária apuração pelo instituto se foram adotadas as formalidades necessárias para a contratação temporária noticiada com a elaboração de relação dos beneficiários por fonte de recurso bem como a informação quanto aos processos seletivos que antecederam as contratações e sua homologação no diário oficial do estado os termos de compromisso contratos firmados ao depois e o valor acumulado para cada beneficiário por fonte de recurso contratado na forma descrita aqui nesse recurso ao qual eu vou deixar de ler em razão da hora verifica-se pois que ao contrário do apurado no tocante às diárias não está definido se houve irregularidade consequentemente o responsável bem como quantificado eventual dano por isso nas contratações a necessidade de aprofundar a análise dessa despesa de modo que não há contradição acessanada no acordo recorrido uma vez que essa corte seguiu o entendimento que vem sendo manifestado em outros julgamentos seja o determinado devolução de valores cuja regularidade do dispêndio não foi demonstrada bem como ao instaurar processo autônomo para averiguar melhor a falha detectada assim ante o exposto o voto pelo conhecimento dos embargos de declaração opostos pelo senhor Marco Antônio Brandão Lopes no mérito pelo seu desprovimento e após a formalidade de estilo envio dos autos ao arquivo é o voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação com a palavra do conselheiro José Augusto com a relatora conselheiro Antônio Jorge Maria na íntegra com a nobre relatora silêncio conselheiro com a relatora presidente conselheira na lugoveia com a relatora senhor presidente conselheira Maria de Jesus eu ponho o voto da relatora na unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora eu suspendo a sessão por um tempo de cinco minutos o processo cento opa não 123 é 123 mil e é eletrônico né 123 mil e é eletrônico com a palavra a conselheira do cinema ministro de Araújo que eu sei que o processo está no eletrônico senhor presidente uma questão de ordem gostaria de me colocar impedida nos termos do artigo 144 do CPC gostaria de pedir permissão para sair pois não conselheira continua com a palavra conselheira do cinema obrigado senhor presidente trata-se de relatório anual de atividade do tribunal de contas do estado do acro exercício de 2016 cuja elaboração se deu em atendimental estabelecido no artigo 61 parágrafo 4º da constituição do acro bem como no artigo 13 inciso 37 do regimento interno do tribunal de contas aprovado por meio da resolução TCEA número 30 barra 96 nesse período aqui em análise se destacam diversas atividades foram desenvolvidas pela curso de contas apresentam-se as movimentações gerais de processos as atividades do plenário as atividades de controle externo e as atividades de ordem administrativa conforme bem demonstrado nos autos no que tange a movimentação geral de processos e as atividades dos órgãos deliberativos em estaduzir que no período de análise foram autuados 1.994 processos os julgados totalizaram 1.386 sendo 494 pelo plenário e 418 e 474 pelas primeiras e segundas câmaras respectivamente quanto ao controle externo cabe a reduzir que o Ministério Público de Contas pronunciou-se em 1.793 processos e a DAFO por meio de suas cinco inspetorias manifestou-se em 3.384 processos restando 4.469 a ser analisados quanto aos apreciados pelo grupo do Lincoln resolução TCA número 97 de 14 de maio de 2015 com vigência a partir de 1º de outubro do mesmo ano totalizou 64 processos envolvendo recursos no montante de 1 bilhão 410 milhões de reais que correspondeu a 37,10% do volume cadastrado eletronicamente no Lincoln pela escola de contas ressaltam que foram realizados seminários nos municípios de Brasileira Rio Branco Cruzeiro de Sul Itarauacá buscando-se levar orientações aos gestores especialmente porque se tratava do último ano de exercício de mandato tendo atingido em 2016 um total de 1.870 pessoas entre juridicionados e sociedade servidores desta Corte de Contas Ministério Público de Contas em manifestação subscrita por sua luz procuradora doutora Ana Helena Zé Vido Lima pronunciou-se a folha 78 é o relatório pois não nobre conselheira com a palavra o nobre procurador para o seu pronunciamento para o pronunciamento do seu parecer o relatório em mesa se refere às atividades do Tribunal de Contas em relação a 2016 tem responsabilidade da senhora conselheira Nalu Maria Lima Gouveia presidente da época que foi elaborada em atendimento ou por força do caput do artigo 107 da lei orgânica do tribunal e do inciso 37 do artigo 13 do regimento interno da corte encontrando-se instruído com seus documentos de estilo nesta matéria considerando o sistema de pesos e contrapesos da república o ministério público opina tão somente por seu encaminhamento a ilustrada Assembleia Legislativa do Estado conforme exige o parágrafo 4º do artigo 61 da Constituição Estadual é o parecer com a palavra do nobre relator O voto pelo encaminhamento do relatório anual de atividades do Tribunal de Contas do Estado do Acre à Assembleia Legislativa consoante o disposto no artigo 61 parágrafo 4º da Carta Estadual é o voto senhor presidente senhora e senhores conselheiros Em votação com a palavra do conselheiro José ah não do conselheiro Antônio Jorge Malheira Companho o voto senhora do conselheiro Antônio Cristóbal Companho a relator Conselheira Maria de Jesus Voto com a relator senhora e também voto acompanho o voto da conselheira relator por não unanimidade nos termos do voto da conselheira relator passamos para o processo 22.120 com a palavra da conselheira Nalu Maria Lima Gouveia senhor presidente nosso querido procurador procurador chefe do ministério público de contas nosso procurador doutor Mário senhoras conselheiras senhores conselheiros senhoras 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 senhores nossa querida senhoras 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 conselheira com a palavra o procurador para sustentação do seu parecer como visto a pedido tempestivo de revisão da lavra do senhor Anderson Pereira de Sousa através de seu procurador senhor José Alinei de Benigno contador contra o acordo 9031 do pleno no qual sua gestão à frente da câmara de Porto Acre em 2011 foi considerada irregular com aplicação de multa sanção notadamente pela contratação direta de sistemas e serviços de contabilidade fora do limite de inexigibilidade de licitação sob a perspectiva da ampla defesa e da flexibilidade do TCU no tocante dos profissionais legitimados a operarem como representantes dos administradores aqui eu quero estou me reportando ao fato de ser contador o procurador do 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 peticionário há um dispositivo da nossa nosso regimento interno que diz que só podem representar internamente quem for advogado né mas eu entendo como como cabia uma flexibilização de modo a comportar outros tipos de profissionais até pela forma de como a corte é composta e o TCU adota o modelo e então o pedido nessa perspectiva atende a seus requisitos de admissibilidade e não produz efeito suspensivo na decisão questionada apesar de os argumentos e documentos do peticionário terem removido algumas falhas formais detectadas na matéria a instrução não acatou as explicações para a contratação direta de serviços de contabilidade pela falta de observância da motivação para a escolha do contratado motivação prévia nessas condições concordamos com a análise e endossamos a proposta de conhecimento deste pedido mas o reconhecimento de sua improcedência é o parecido uma palavra nobre relatura é um voto longo e mais como já foi relatado eu vou ao voto pelo conhecimento do presente recurso por ser próprio e tempestivo para no mérito nos termos do artigo 70 inciso 5 da lei complementar estadual 38 dá-lhe provimento parcial mantendo-se as irregularidades referentes à contratação de sistema e serviço de contabilidade no valor total de 34.800 sob argumento de inegibilidade de licitação não respaldada pelas hipóteses previstas na lei 866 de 93 incorreção da demonstração das variações patrimoniais incerta nos autos da prestação de contas que não registrou o valor de 5.899 43 atinente às transferências adversas concedidas devolução à prefeitura municipal do saldo financeiro existente no final do exercício notificar o recorrente senhor Wanderson Pereira de Souza ex-presidente da Câmara Municipal de Porto Acre acerca dessa decisão e sobre a obrigação de comprovar perante esse tribunal o recolhimento aos cofres públicos estadual a multa combinada a ele no acordo número 9.031 de 3.570 nos termos do artigo 58 a linha 3 a da lei complementar 38 e ao atual presidente senhor José Felizar da Silva para que tome conhecimento dessa decisão e adote as devidas providências a fim de evitar as irregularidades acima expostas autorizar na hipótese de descumprimento do pagamento da multa estabelecida no item 2 do acordo 9.031 sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23 ciso 3 e 63 ciso 2 da lei complementar 38 e caminhar a cópia dessa decisão à Câmara Municipal de Porto Agro para conhecimento e providência que julgar necessária em razão do disposto no artigo 70 71 da Constituição Federal e artigo 60 da Constituição Estadual e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação com a palavra do conselheiro José Rújo eu acompanho a relatora conselheiro Antônio Jorge Malheira silêncio eu acompanho o voto da nova relatora em procedência o acordo no recorrido inclusive é longo mas me pareceu que eu entendi que era o que se acatava parcialmente então alguma coisa foi alterada foi o controle interno que a gente não colocou como irregular perfeito eu acompanho o voto da nova relatora com a palavra o conselheiro com a relatora com a relatora com a relatora com a relatora conselheira com a relatora não na imunidade nos termos do voto da conselheira relatora permanece com a palavra com o processo 17.458 só uma questão de ordem senhor presidente para ficar bem claro entretanto acolher mais razões apresentadas pelo recorrente no que tange a ausência de sistema de controle interno que é o item 11 do relatório preliminar então vamos para o processo 17.458 cuidam os autos da prestação de conta da secretaria de estado de desenvolvimento social do Acre exercício 2012 responsabilidade senhor Antônio Torres tendo a senhora Taita Cristina de Oliveira Araújo responsável pela contabilidade da secretaria a prestação deve apresentar a prestação de conta até o primeiro dia útil do mês de maio do exercício subsequente ao vencer dessa forma o senhor Antônio Torres secretário encaminhou tempestivamente a toda a análise por parte da nossa primeira IGCE o relatório circunstanciado o rol dos responsáveis demonstrativo das licitações a toda uma uma instrução e as folhas 266 as folhas 268 o ministério público de conta junto a esse tribunal manifestou sem pronunciamento da lava do selentíssimo senhor procurador João Exílio de Mello Neto é o relatório senhor presidente com a palavra o nobre procurador obrigado excelência a prestação de contas do senhor Antônio Torres como secretário do estado de desenvolvimento social em 2012 encaminhada tempestivamente a custe após a fase contraditória a DAF emitiu relatório conclusivo catalogando dentre outras as seguintes irregularidades um intempestividade na apresentação da defesa dois falta de indicação no rodo dos responsáveis da portaria de nomeação do profissional de contabilidade bem como ausência a época de seu credenciamento legal três pagamento indevido de juros de 474.531 reais e três centavos pelo atraso injustificado no pagamento de obrigações contratuais quatro pagamento de 67.739 reais e 25 centavos acima do pactuado no contrato de prestação de serviços número 80 de 2011 já crescido de termo aditivo no percentual máximo permitido pela norma de regência se observa ainda que a defesa do gestor foi elaborada e assinada pela procuradora do estado doutora Janete Melo da Albuquerque Lima conduta vedada em razão de decisões pretéritas desta corte vide acórdão 88728383 por exemplo finalmente insta registrar que as irregularidades atinentes à execução do convênio 4 de 2011 firmado com a diocese de cruzeiro do sul referem-se ao exercício de 2011 sendo que a presente prestação de contas é de 2012 assim em prestígio aos princípios da unidade universalidade e anualidade vigentes no direito pátrio tais ocorrências não podem ser apreciadas nos presentes autos muito exposto procurador jones hidropina primeiro pelo julgamento da presente prestação como irregular com base nas letras b e c do inciso terceiro do artigo 51 da lei complementar 38 segundo pela abertura de tomada de contas especial para apurar o pagamento indevido de juros da ordem de mais de 470 mil reais conforme já noticiado terceiro pela condenação do senhor Antônio Torres ao pagamento de multa sanção a critério do plenário em razão dos fatos indicados nos itens 2 e 4 deste parecer que configuram graves infringências às normas legais a teor do item segundo do artigo 89 da lei complementar 38 quarto pela abertura de processo autônomo para análise do convênio 4 de 2011 firmado com a diocese de cruzeiro do sul ante a noticiada realização de despesas sem cotação prévia de preços bem como a emissão de cheque em data anterior a execução da despesa e quinto pela abertura de processo autônomo para apurar a responsabilidade da procuradora jurídica do estado doutora Janete Melo da Albuquerque Lima pelo descumprimento das decisões desta corte de contas externadas nos acordos 8383 de 2013 e 8872 de 2014 conforme item 4 do artigo 89 da lei complementar 38 ao parecer a palavra a nobre relatora pois não senhor presidente assim faço do assim exposto o voto pela emissão de acordo com fundamento no inciso 3 a linha b do artigo 51 da lei complementar estadual 38 considerando irregular a prestação de conta da secretaria de estado de desenvolvimento social referente ao exercício de 2012 tendo como responsável o senhor Antônio Torres aplicar a multa no valor de 3.570 ao senhor Antônio Torres responsável da época fundamentada no artigo 89 inciso 2 a linha b sendo a mesma recolhida aos cofres do estado no prazo de 30 de tudo dando ciência a essa coisa de conta em caso de descumprimento do prazo estipulado autorizar a cobrança da dívida nos termos do artigo 58 inciso 3 a linha b da lei complementar 38 pela notificação ao senhor Antônio Torres para que cumpra os resultados dessa decisão dentro do prazo estipulado da sua pena de responsabilidade recomendar ao governo do estado do Acre evitar o pagamento em atraso das parcelas fixas pactuada por ocasião da assinatura do termo de contrato de confissão da dívida para evitar pagamentos indevidos de juros lesivos ao patrimônio público pela abertura de processo autônomo para analisar a execução do convênio 004 2011 firmado com a de Ossérgio Cruzeiro do Sul ante ao registro feito no relatório técnico da DAFO de pagamento de despesas sem a cotação prévia de preço bem como a emissão de cheque em data anterior à execução da despesa recomendar à Procuradoria Geral do Estado que se abstinha de representar junto a esse acordo de conta de defesa para ex-gestor em cumprimento às decisões externadas por meio dos acordos vários acordos sob pena de responsabilidade em caso de reincidência pela notificação do atual secretário da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social para tomar ciência dessa decisão e do apurado pela DAFA a fim de que promova as correções cabíveis caso ainda persista de tudo dando ciência a esse tribunal de conta sobre pena de responsabilidade legal em caso de reincidência pela certificação ao governador do Estado do Acre ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado para tomar conhecimento do teor dessa decisão e como voto após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação com a palavra do conselheiro José Augusto com a relatora multas pagas em atraso acredito até que essas multas pagas em atraso pelo gestor elas se devem a uma falta de caixa pela ausência de transferência mas isso faz parte da defesa então o tribunal tem pedido a devolução salvo quando o gestor vem ao processo e demonstra que naquelas datas ele não tinha o caixa que era necessário fazer isso mas sem essa comprovação ele continua sendo responsável e acredito até que aqui é bem provável que ele não tivesse o caixa até pelo valor ser relativamente grande mas em função das decisões anteriores eu diviso neste ponto por pedir então a devolução até que seja comprovado que efetivamente não tinha o caixa com a multa de 10% queria dividir também porque foi apontado um pagamento de um contrato que já estava aditado em 25% e além desse valor ainda se pagou mais 67.739 reais e 25 centavos então também que na tomada de conta se verifique se ocorreu só uma uma falha e uma falha grave por se ter pago alguma coisa além do valor contratual mas de repente se pagou e a contraprestação do serviço foi feita e aí está há uma atenuante então há necessidade de se verificar se ocorreu dano no pagamento maior além do valor contratado e por último queria dividir com relação a notificação do procurador pois apesar de eu concordar com a nobre relatora de que o procurador do estado ele efetivamente não pode interferir dada a personalidade o fato ser personalíssima a defesa ser personalíssima junto a esse tribunal nós estamos em discussão no tribunal de justiça em função de uma liminar concedida a própria PGE para que eles então possam atuar enquanto não sei o resultado em face da liminar então entendo que nós não deveríamos fazer a notificação da procuradoria então com essas divergências é com o meu voto excelência nobre relatora permanece com voto incorpora eu não incorporo porque na questão do 623 se houve pela análise que não houve nenhum tipo de problema e com relação a procuradoria eu não eu não sei eu acho que eu não gosto de ficar esperando o judiciário porque eu acho que nós temos autonomia para qualquer decisão enquanto não sair lá então eu fico com o meu voto permanece conselheira a conselheira Antônio Cristóvão acompanha o entendimento do conselheiro Malheiro conselheira Sr. Presidente eu também gostaria de acrescentar os três itens que foram sugeridos que é a questão das multas que foram pagas em atraso até que no recurso ele consiga comprovar mas a área técnica falou que com relação aos valores das multas não teve problema? Não com relação às multas não ao convênio de 600 e pouco as multas estão aqui as multas estão para devolução a multa de recomendar ao governo do estado evitar o pagamento em atraso porque veja só votou no voto as multas tá recomendar o evitar o pagamento em atraso das postelas pediu a devolução dos valores? não porque eu acho eu entendo o seguinte essa dívida aqui é da secretaria mas eu acho sincera por isso que eu sempre coloco governador 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 porque muitas vezes o secretário sai e aí não tem peso de com a dívida dizer não eu quero que faça isso e aí a secretaria da fazenda não repassa tudo por isso que eu o entendimento está correto é que na defesa o gestor ele tem que mostrar essa incapacidade dele de pagar então nesse caso como a multa ela é personalíssima é um dever do gestor e ele precisa provar que ele não fez porque a ele não foram dadas as condições no caso o repasso dos recursos o que ele deve fazer isso por ocasião do recurso então nesse sentido eu acrescento também esse valor e com relação também em devolução isso em devolução eu acompanho se eu voto mas acrescento 400 e das multas em atraso das multas devidas por atraso 476 538 e também retiro a notificação porque nós estamos debaixo de determinação judicial em liminar então nesse sentido eu não no meu voto eu retiro a notificação da procuradoria eu vou continuar você permanece com o voto pronto conselheira Maria de Jesus presidente eu também acompanho o entendimento expressado pelo conselheiro Malheiro o conselheiro de Augusto acompanha a relatora então por maioria nos termos não senhor presidente foi por unanimidade pela irregularidade da prestação de contas com acréscimo de três itens a mais a devolução dos valores e que ocasionaram a multa a tomada de contas do outro valor e a não notificação da procuradoria em razão da liminar da justiça estadual pronto tá procedido o voto espera só um pouquinho seria eliminar seria devolução e qual era a outra? devolução e a tomada de contas ah pelos 600 e pouco do convênio 27 mil ah tá só pra me dar um toque lá pessoal registrou? tudo bem permanece com a palavra a conselheira com processo 12.214 obrigado senhor presidente trata os autos da prestação de conta da secretaria de estado de saúde SESAC exercício de 2007 responsabilidade do senhor Oswaldo de Souza Leal Júnior a documentação veio toda há várias situações que se tem que ser vista foram vistas e aí houve defesa o plenário determinou diligência junto a SESAC para o verdadeiro valor financeiro repassado das organizações não governamentais mas aqui houve um problema seríssimo porque no lugar onde estava a documentação alagou perdeu toda a documentação e o Ministério Público de Contas junto a esse tribunal manifestou-se em dois pronunciamentos da lágrima de seu ilustre procurador doutor João Isidro de Melo Neto é o relatório senhor presidente com a palavra o nobre procurador para pronúncia do seu parecer o presente processo foi objeto de manifestação deste órgão ocasião que pugnamos pela irregularidade das contas apresentadas da Secretaria de Estado de Saúde de 2007 na seção de número 1147 de 20 de março de 2014 o julgamento foi convertido em diligência para aspas verificação das prestações de contas dos valores repassados às organizações não governamentais e aos municípios fecha aspas cumprida tal diligência a DAF emitiu relatório complementar evidenciando a ausência de prestação de contas em todos os convênios analisados analisando-se a vigência desses convênios num total de sete observa-se que cinco tiveram início antes de 2007 e ou se encerraram após esse exercício quanto aos demais apesar da vigência inicial se exaurir em 31 de 12 daquele exercício e embora não se tenham notícias sobre a existência de eventuais prorrogações é certo que as prestações de contas deveriam ser recebidas e analisadas pelo órgão concedente a partir do exercício de 2008 seguindo a linha já externada por esse Ministério Público em manifestações pretéritas relativas a fatos desta natureza em cumprimento aos princípios da unidade universalidade atualmente vigentes para o direito financeiro a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União dos Estados Municípios e Distrito Federal esse Ministério Público por seu procurador João Isidro opina pela apreciação de cada um dos convênios referenciados em autos apartados onde se deverá onde deverá ser cabível o contraditório específico quanto ao mais ratifica o nobre procurador o entendimento expulsado no parecer anterior é a manifestação com a palavra a nobre relatora obrigada senhor presidente em face do acima exposto voto pela emissão de acordo com fundamento no inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual 38 considerando regular com ressalva a prestação de conta da Secretaria de Estado de Saúde SESAC exercício 2007 responsabilidade senhor Osvaldo de Souza Leal junto secretário à época do resultado dessa decisão pela notificação do atual secretário da SESAC dessa decisão e do apurado pela primeira IGC a fim de que promova as correções cabíveis nas próximas edições da matéria sobre pena de responsabilidade em casa de residência pela cientificação ao governador do Estado do Acre ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre para tomar conhecimento dessa decisão dar conhecimento ao Conselho Estadual de Saúde para tomar conhecimento do teor dessa decisão e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação com a palavra do conselheiro José Augusto o conselheiro Jorge Marinho excelência então a apuração dos convênios será feito no exercício de 2008 até porque na verdade eu deixo de pedir a apuração por quê porque o que houve no lugar onde estava toda a documentação houve alagou e se perdeu tudo eu acho que vai ter os mesmos problemas em 2008 também porque não tem documentação se perdeu a documentação mas na de 2007 não dá para fazer porque os convênios terminam em 2008 tudo perfeito então eu queria queria entender assim e voto com a nobre relatora no total mas com relação a esse aspecto dos convênios que é um valor de 13 milhões e 600 mil reais cinco realmente eles terminam em 2008 então podemos fazer análise em 2008 mas dois eram daqui então há uma necessidade de se fazer a tomada de contas com relação ao arquivo ao alagamento a alagação há uma legislação que inclusive responsabiliza o gestor por arquivos em locais sujeitos a danos como sujeitos a alagação então assim o fato da alagação não pode ser alegado como fato impeditivo da prestação de contas porque a legislação que proíbe arquivar em locais de risco então assim mesmo a gente sabendo dessa possibilidade houve por exemplo uma alagação no arquivo nas 6 de agosto mas nas 6 de agosto sempre alagou e há legislação que impede os arquivos em áreas sujeitas a risco então assim isso mesmo que tenha ocorrido e a gente sabe que ocorreu isso não pode ser levado em consideração na hora da alagação então assim como há dois convênios que ficam fora da prestação de contas de 2008 e eu aqueço com relação a 2008 os convênios que terminaram em 2007 eu nesses aqui especificamente eu votaria pela tomada de contas então para apurar essa prestação mas se eu me permite conselheiro mas quando os próprios auditores os auditores foram lá fizeram a diligência fizeram coloco que não tem condição como é que não tem condição porque houve uma alagação perfeito então assim eu não consigo mas eu preciso que haja uma responsabilização ao gestor que verifique se realmente foi colocado num local de risco e a responsabilidade do resultado é de quem fez e correu esse risco então assim isso é legislação questão de ordem eu me permite conselheiro relator continuo com o perdoado por depois de tempo inclusive que já mas acordo com o nobre conselheiro inclusive porque quando se trata de recursos pode tocar fogo na secretaria que eu vou buscar o resultado com pressão de contas nas contas bancárias então eu discutir são valores são creditados são deputados com empenhos cujos empenhos serão creditados via fazenda seja onde for vou procurar não é justificativo concordo com o nobre conselheiro mas continuo acompanhando seu voto obrigado conselheiro Antônio Cristóvão relator conselheira eu também senhor presidente concordando com a exposição feita pelo conselheiro Maliro mas atenta também a esse prazo nós estamos de 2017 com essa não certeza com relação a a época da legislação se abrange eu vou acompanhar a conselheira relatora senhor presidente conselheira Maria de Jesus eu também acompanho a nobre relatora senhor por maioria nos termos do voto da conselheira relatora por unanimidade por unanimidade vencido na unanimidade vencido em parte do conselheiro que votou pela abertura e tomada eu tenho uma dúvida me parece que em 2007 a nossa legislação também não não exigia prestação de conta de convênios apenas a relação desculpe-me até a intromissão mas faz um noé que se exige prestação de conta de convênio mas a legislação da revolução de 64 da redentora que se exige prestação de conta de convênio porque inclusive está aqui uma craque em prestação de contas e está ali outra presente vazia era do estado inteiro de todas as prefeituras não existia tribunal mas existia a secretaria de estado que ia evitar de cair de avião um milhão de vezes em prestação de conta de convênio então decidido agora passamos para o processo 23.064 604 604 com a palavra a conselheira Maria de Jesus Carvalho de Souza obrigada senhor presidente novo procurador senhoras e senhores conselheiros trato presente processo de representação formulada pela pessoa jurídica multigrafa indústria gráfica editor e comércio Eireli relatando que o pregão presencial sistema de registro de preço número 2 2017 da prefeitura de Plastecastro restringe a ampla competitividade e o direciona ao número muito reduzido de empresas a participar do processo o referido certame tem como objeto registro de preço para eventual e futura contratação de empresa especializada em prestação de serviços gráficos e de publicação de atos oficiais em jornais de grande circulação do estado do Acre o processo foi autuado em 3 de março de 2017 encaminhado para instrução sendo análise técnica realizada pelo grupo de trabalho Lincoln concluindo pelo reconhecimento da representação por ter preenchido os requisitos de admissibilidade e informando que o pregão presencial para registro de preço número 2 possui irregularidades quanto a adoção de critérios de julgamento por preço global e pela ausência de inserção no sistema Lincoln devendo portanto ser sustada a execução do ato impugnado o ministério público de contas manifestou sem pronunciamento da lava do seu procurador Sérgio Cunha Mendonça também no sentido de suspender o procedimento citatório lotes 2 e 3 opinando pela expedição de medida cautelar foi expedida a medida cautelar para que o senhor Gedeon Souza Barros prefeito do município de Targicartes suspendesse todos os atos relacionados aos lotes 2 e 3 do pregão presencial por sistema de registro de preço número 2 por serem passíveis de anulação ou apresentasse justificativa acerca das falhas apontadas e ainda para que inserisse no sistema Lincoln as informações referentes à licitação o gestor foi notificado pessoalmente no dia 22 de março de 2017 quando o certame já havia sido realizado e a prefeitura assinada a ata de registro de preço com as empresas vendedoras o pleno deste tribunal ratificou a medida cautelar número mil na na sessão mil 276 do dia 23 de março de 2017 a prefeitura de Plastecastro por meio de seu pregoeiro enviou e-mail a esta relatoria no dia 24 de março informando que havia saneado as falhas apontadas apresentando os termos de anulação das atas de registro de preço e relatório demonstrativo das publicações no Lincoln o processo foi submetido a nova análise técnica onde o grupo de trabalho Lincoln concluiu que o gestor cumpriu integralmente as determinações constantes na medida cautelar e propôs que o gestor e o pregoeiro nas futuras licitações observe a legislação que trata do tema e que ainda efetue a inserção dos processos licitatórios no sistema Lincoln o Ministério Público de Contas manifestou-se novamente opinando pela declaração de perda de objeto da representação vez que o gestor reconheceu as falhas na elaboração do edital anulando as atas oriundas do pregão e inseriu os dados da licitação no sistema Lincoln é o relatório excelência pois não nobre conselheira com a palavra o procurador fiscaliza-se o pregão presencial para registro de preços número 2 de 2017 através de representação formulada pela empresa Multigraf Indústria Gráfica Editora e Comércio Eireli noticiando possíveis irregularidades cometidas pela comissão permanente e licitação da prefeitura de Praça de Castro por optar dividir em lotes compostos por itens de natureza distinta que podem acarretar limitação de competitividade e economicidade o Ministério Público se pronunciou as forças 40 a 43 dos autos pugnando pela suspensão cautelar do procedimento licitatório um fulcro nas normas vigentes e também pediu a determinação para cumprimento da resolução número 97 do tribunal que trata da inserção de dados da espécie no licor a nobre relatora expediu medida cautelar em 10 de março sendo esta referendada pelo pleno na sessão de 23 do mesmo mês após a manifestação do prefeito e juntada de documentação informando a anulação parcial do pregão presencial em questão em inserção das informações relativas a este pregão no licor a DAFA emitiu relatório complementar considerando que o gestor cumpriu integralmente as determinações da medida cautelar com pulsão dos autos verifica-se que a cautelar determinava a suspensão do procedimento licitatório enquanto o gestor reconhecendo a falha na elaboração dos lotes 2 e 3 do edital já procedeu a sua anulação desse modo o doutor Sérgio Cunha opina número 1 pela declaração de perda de objeto da representação ante a anulação voluntária e parcial das atas de registro de preços número 2 e 3 oriundas do pregão em questão e inserção dos dados no licor 2 pela recomendação ao gestor que realiza as licitações adotando o critério de julgamento por item adotando o agrupamento por lotes em casos excepcionais devidamente justificados em conformidade com o que dispõem os artigos 15 e 23 da lei 866 o enunciado 247 da súmula do TCU e o acórdão 9471 do plenário desta curso terceiro pela comunicação da presente decisão à empresa multigrafo indústria gráfica editorial e comércio EIRELI e após pelo arquivamento desse processo é o parecer com a palavra a nobre relatora para a pronúncia do seu voto obrigada senhor presidente ante todo o esforço e destacando que o gestor cumpriu tempestivamente as determinações deste tribunal por meio de anulação da ata de registro de preço que havia firmado com as empresas vencedoras dos lotes 2 e 3 bem como com a inserção no sistema em conta as informações pertinentes aos processos licitatórios daquela municipalidade voto por recomendar ao senhor Gedeon Sousa Barros prefeito do município de Plástico de Castro e ao senhor Rodrigo David Oliveira pregoeiro para que doravante nos procedimentos licitatórios adote preferencialmente o critério de julgamento por item e opte por apurar em lote somente em casos excepcionais devidamente justificados em observância aos artigos 15 e 23 da lei 8.666 súmula 247 do TCU e acordo número 9.471 de 2016 deste plenário que efetue a inserção dos processos licitatórios no sistema Lincoln conforme determina a resolução número 97 de 2015 dois comunicar a decisão aos senhores Gedeon Souza Barros prefeito de Plástico de Castro Rodrigo David Oliveira pregoeiro e Paulo Sérgio Martins Pereira representante da empresa Multigrafo Indústria Gráfica Editora e Comércio Eirelli e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é assim que voto excelência em votação com a palavra do conselheiro José Augusto relator conselheiro Antônio Jorge Magueira acompanho o voto excelência conselheiro Antônio Cristóvão relator conselheira relator então não havendo mais processos a serem julgados mas havendo um expediente solicito ao novo secretário a leitura seu presidente trata aqui da prestação de contas de 2016 do IRB encaminhado pelo seu senhor Sebastião Elves presidente do IRB ele diz sinceramente senhor presidente encaminhamos em anexo prestação de contas do exercício de 2016 referente a gestão do instituto Rui Barbosa e ata da Assembleia Geral que ocorreu no dia 27 de março de 2017 na qual aprovou-se por unanimidade as contas de 2016 esta prestação de conta de exercício é composta dos seguintes documentos relatório do conselho fiscal cópia do estatuto social de certidões negativas para comprovação de regularidade relação dos tribunais que aderiam relatório de atividade de 2016 documentação relativa a licitação realizada e dispensa e inexistibilidade demonstrativo do resultado do exercício balanço patrimonial balancete analítico mensal primeiro congresso internacional de controle e políticas públicas como despesas segundo o congresso internacional de controle e políticas públicas receitas e despesas e relação de pagamentos efetuados mais os comprovantes dos mesmos acompanhado de estratos bancários relativo às cotas os documentos originais e demonstrativos contábeis encontram-se mantidos em boa ordem e arquivados na sede do Instituto Ribarbosa à disposição dos associados dos controles internos e externos aos quais estão submetidos atenciosamente Sebastião Alves presidente do IEP lido senhor presidente anexo a cópia da ata e demais demonstrativos aqui em CD então lido não precisa aprovação não 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 só dar um bom dia a todos muito obrigado é com a palavra o conselheiro José Augusto obrigado senhor presidente um bom fim de semana é um prazer revê-lo na presidência obrigado conselheiro Antônio Jorge Mareira também no mesmo sentido mas já houve uma discussão e apenas mas não ficou registrado e para que esteja em algum lugar nós estamos colocando o número dos processos eletrônicos sem o ano e isso cria uma certa dificuldade de nós acompanharmos a idade dos processos então já havia sido acertado isso e apenas para ficar registrado e se ninguém tiver nada a opor que então nós coloquemos nos processos eletrônicos também o ano de registro na sua autuação que aí facilita esse controle e nós sabemos que é processo eletrônico que ele começa no processo 100 mil então daí para frente é tudo processo eletrônico mas precisamos do ano para nós termos um acompanhamento o outro não trazia o mês então se tiver o ano nós já temos um certo controle queria cumprimentar todos os presentes nada mais a comunicação a sugestão então é uma indicação da presidência ao setor competente para para acrescentar o ano isso já havia sido mais ou menos acertado mas não havia ficado registrado está registrado com a palavra o conselheiro bom entendimento do conselheiro do conselheiro malheiro também que fica registrado que coloque o ano também de mais só um bom final de semana e um bom dia conselheira do sinéia obrigado senhor presidente desejar um bom dia a todos cumprimentar os que nos assistem lembrar senhor presidente concordar também com a colocação da data nos processos eletrônicos sugerida pelo conselheiro Antônio Malheiro lembrar daqui a manhã nós teremos a palestra do auditor da Receita Federal doutor Elion Malunz que vem trazer temas relevantes tanto para a área técnica quanto para o Ministério Público de Contos quanto para os conselheiros e demais setores do tribunal lembrando que amanhã às 8h30 aqui no plenário nós vamos contar com essa palestra e no mais senhor presidente desejar um bom dia aos que nos ouvem e a todos que estão aqui presentes nada mais Obrigado conselheira Ana Lugoveia senhor presidente só me desculpar com a segunda câmara porque a gente tinha que ter encaminhado o ofício para a reunião do dia 3 às 9h mas o problema era que a gente tinha esquecido que tinha as palestras então a proposta é que seja para na verdade para a próxima quarta também não vai dar por causa da palestra lá em Plácido a gente vai ter que depois conversar a segunda câmara para que a gente possa ver o horário direitinho e o dia porque a gente está muito está com muitos compromissos graças a Deus só cumprimentar todos e a todas e os nossos dados tributos conselheira Maria de Jesus obrigada senhor presidente também apenas cumprimentar todos os presentes e os que nos ouvem através da da nossa rádio e nada a comunicar da mesma forma cumprimentar todos e ressaltar a importância do evento de amanhã tendo em vista que a receita federal ela tem limitado o acesso de várias informações fiscais das prefeituras e isso tem dificultado a nossa análise mas aí tem saídas quando se abre um processo é obrigatório a informação para complementar ou seja se solicitamos sem um um objeto bem definido as informações não chegam segundo o nosso auditor mas para vocês terem uma ideia tem prefeituras que perderam refis oportunidade de negociar suas dívidas e isso acarretou uma dívida tão elevada para as prefeituras que se a gente tivesse o cuidado de levantar nos nossos nos nossos processos o o grau de investimento que as prefeituras estão alcançando nós vamos perceber nós vamos perceber que eles não estão num patamar melhor devido ao ao nosso resultado primário ou seja a parte da receita da da despesa do resultado primário está muito elevada em razão dos encargos previdenciários não pagos que trazem um juro e uma multa então o resultado primário está baixo e nem sempre as prefeituras estão informadas que este resultado primário não é produto apenas do não pagamento dos encargos trabalhistas e previdenciários que ocorrem normalmente mas sim de outros encargos trabalhistas e previdenciários que são que não são registrados e que muitas vezes os gestores não são bem informados e aí até para trazer alguma coisa melhor um cenário mais transparente para frente no forno do congresso saiu a aprovação de um de um novo refis saiu agora recente eu não sei se já foi me parece que saiu da constituição está indo para o plenário para poder ser aprovado um novo refis por exemplo o refis que tinha como parâmetro o 1,5% da receita corrente líquida era excelente para as prefeituras mas ele foi acabou em 2012 quem não negociou perdeu a oportunidade aquele ali poderia até ser uma forma de financiamento das prefeituras como é que é se já tem alguma prefeitura falida não foi essa não foi essa provavelmente será aprovado mas a gente está em discussão hoje agora a pergunta que eu faça é se você recebeu uma prefeitura falida no Brasil não prefeitura não estado município não é porque o reflexo acontece com desemprego com elevação de doenças com problemas sociais gravíssimos a prefeitura em si não fale as instituições é que fale e a institucionalidade não acontecendo você tem as crises como tem no Rio de Janeiro assim mais evidente são problemas mais graves ou seja não é igual uma empresa que fecha o estado não fecha mas o desenvolvimento para de acontecer o PIB deixa de crescer o principal é o desemprego eu acho que os problemas sociais se alavam eu concordo com a vossa excelência que não acontece como em uma empresa que vai a falência mas fecha a porta fecha a porta bom não havendo nada mais a tratar encerramos a sessão para os procedimentos de estilo e convocando outra para a dia e hora regimental e aí e aí Legenda Adriana Zanotto